Rótulos de bebidas, livros, agendas, sacolas de luxo, embalagens, convites, cédulas, ingressos, passaporte. Todos os dias nossos papéis especiais podem ser encontrados em milhares de aplicações diferentes pelo Brasil e pelo mundo. Presente em mais de 80 países nos cinco continentes, o grupo italiano Fedrigoni tornou-se líder na produção e venda de papéis finos para impressão, edição, encadernação, embalagem e papelaria, além de ser referência em soluções e papéis de segurança. Com mais de 125 anos de história, sua forte identidade, combinada com o reconhecimento das suas marcas e a excelência e inovação de produtos, fortalecem ainda mais a sua posição. São 22 linhas de papéis diferentes e mais de 3 mil referências catalogadas. No Brasil, o grupo Fedrigoni possui duas unidades no interior de São Paulo, uma na cidade de Jundiaí, a Arconvert Brasil, e a outra em salto, a Fedrigoni Brasil Papéis. A Fedrigoni Brasil Papéis possui 98 mil metros quadrados e é responsável pela produção de aproximadamente 22 mil toneladas de papel por ano, abastecendo a América Latina e diversos países do mundo. Responsabilidade ambiental é um dos compromissos da Fedrigoni no desenvolvimento sustentável que qualifica suas operações de acordo com as regulamentações locais e nacionais para o meio ambiente. A celulose utilizada na fabricação do papel provém de árvores de reflorestamento e o processo de fabricação garante, em quase sua totalidade, o reaproveitamento das matérias-primas envolvidas. Após o tratamento da água resultante do processo, os resíduos sólidos são 100% reaproveitados pelas indústrias do adubo ou da cerâmica e a água tratada retorna mais limpa e pura para sua origem. Acreditamos em relações construtivas, baseadas em laços de parceria e confiança, com compromisso e respeito. Mais que uma simples produtora de papéis, a Fedrigoni é uma produtora de sonhos. Somos movidos pela paixão, garra e determinação para viabilizar produtos essenciais para a qualidade de vida, saúde, educação e cultura. Fedrigoni Brasil Papéis. Soluções que inspiram. A Fedrigoni Brasil Papéis. Soluções que inspiram. Soluções que inspiram. Música Estava passando daqui, dei uma paradinha para dar uma olhada para ver o que era. Pavelaria? Sem nem te dizer. Música Música 5 4 3 4 5 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 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 16 16 15 15 16 15 16 15 15 16 15 15 15 16 16 17 16 17 18 19 18 19 19 20 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 be very welcome, do México, Peru, Colômbia, Chile e Argentina, muito bem-vindos, e muitos participantes de todo o Brasil, bem-vindos. Essa é uma realização de Tu Sais e do jornal Propimark, com patrocínio da Fedrigoni, Papéis Especiais, e Gráfica Revelação. O mundo está cada vez mais digital, podemos acessar praticamente tudo na palma de nossas mãos, mas a construção de uma marca e a sua reputação e o share of mind precisam muito mais do que isso. Queremos mostrar a vocês que a comunicação impressa é extremamente eficaz para construir marcas fortes, com grandes doses de criatividade e alta tecnologia e alta entrega de ROI para os clientes. O Power of Print traz grandes profissionais da publicidade e do marketing para contarem sobre as tendências, desafios e inovações da comunicação impressa no mundo atual. O papel é um poderoso e eficaz veículo de comunicação renovável, reciclável e biodegradável. Chamo agora Kelly Dores, editora-chefe do jornal Propimark. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós, o Propimark é uma honra realizar esse evento ao lado da Two Sites. O Propimark, que é especializado no mercado de comunicação, marketing e propaganda de uma forma geral, tem 55 anos de história e desde que foi lançado circula semanalmente na versão impressa. A credibilidade do print é inegável. Vemos isso no nosso contato com as fontes, que valorizam muito o registro no jornal impresso e também na repercussão das matérias, dos assuntos que foram capa no Propimark. Mesmo o anúncio publicado no jornal impresso tem um impacto diferente. Óbvio. E é claro que, sem dúvidas, o digital tem um papel fundamental para entregar a informação de uma forma rápida e eficaz. Nosso site vem crescendo muito e tem uma ótima repercussão no mercado. Mas eu diria que a cereja do bolo continua sendo print. Obviamente, temos muitos desafios pela frente, mas acredito que o bom jornalismo, com informação de qualidade, apurada e checada, será sempre importante, assim como as mídias vão coexistir. Obrigada a todos. Bom evento. Fábio, agora é com você. Obrigado, Kelly. Além dos feras que falarão aqui, temos um importante diferencial de nosso evento, que é que toda a receita será destinada à Biblioteca da Comunidade Paraisópolis, em São Paulo. Essa biblioteca é mantida pelo Instituto Pró-Saber São Paulo, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem a missão de contribuir com a redução da desigualdade por meio da defesa e garantia do direito das crianças de ler e de brincar. Chamo, nesse momento, a Jane de Freitas, que é Head de Marketing Institucional e Relacionamento Estratégico da ESPM e também Mestre de Cerimônias do nosso Power of Print 2020. Seja bem-vinda, Jane, e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos e todas. Um prazer imenso estar com esse grupo espetacular e apoiar esta iniciativa tão significativa para a indústria da comunicação. Como fui apresentada, eu sou Jane de Freitas, Head de Marketing Institucional e Relacionamento Estratégico da ESPM, convidada para ciceroneá-los neste evento. Eu gostaria de começar agradecendo os patrocinadores, Fedrigoni Papéis Especiais e Gráfica Revelação. Agradecemos também o apoio institucional desses importantes parceiros que nos auxiliaram na divulgação e no sucesso deste evento. ABBA, ABAP, ABEND, ABIGRAF, ABRO, ABTG, ADEPA da Argentina, AMI, desculpa, Colômbia, AMPRO, ANER, ANJ, APP, ESPM, Expo Print, FENAPRO e Ondas Impressas. Este evento tem a realização e organização da Two Sites, PropMark e APS, eventos corporativos. Bom, vamos lá como é que vai funcionar o evento. Ele está dividido em quatro palestras com 20 minutos de duração cada. A primeira palestra terá o tema No Print, No Idea, apresentada por Ubu Geluma, diretor executivo da Print Power. E, na sequência, teremos Luiz Lara, que é chairman do Grupo TBWA no Brasil, falando sobre a comunicação impressa na construção das marcas. O terceiro tema será, em tempos de isolamento social, como encantar seus clientes com ações surpreendentes de CRM? Tema ministrado por Otávio Dias, CEO da agência Repense e jurado em Cannes. E, para finalizar, Felipe Ramírez Lakovski, consultor de Marketing e Transformação Digital, falará dos cinco fatos do mundo hoje que permitem maior impacto da mídia impressa. No final de todas as apresentações, abriremos para perguntas e respostas com todos os palestrantes, exceto o Luiz Lara, que já estava com um compromisso pré-agendado, a gente torce para que ele consiga ficar um pouquinho com a gente. As perguntas, pessoal, deverão ser enviadas pelo Q&A, localizado na barra inferior da plataforma Zoom. Não é pelo chat, é pelo botão Q&A, por favor. Bom, esse evento está sendo traduzido para os idiomas português e espanhol. Escolha o idioma de preferência na barra inferior, também tem um ícone do globo, assim vocês podem desfrutar melhor deste evento. Para dar início às apresentações, eu gostaria de chamar o nosso convidado internacional, falando diretamente da Bélgica, Ubi Dieluma. Ubi é diretor executivo da Print Power, a iniciativa pan-europeia que promove a mídia impressa. É também consultor de empresas como AGFA Gravics, Xerox, Canon Europe, Ricor Europe, SAP Europe e HP, e empresas de marcas de consumo como Unilever, Sudzucker, Philips e American Express. Já trabalhou para agências de publicidade como TBWA, BBDO e Ogilvy. Foi membro do comitê fundador e vencedor do prêmio F-Belga. Esteve também envolvido na organização e julgamento do Euro-Efes. É ex-membro do Conselho da Associação de Marketing da Bélgica, é palestrante regular em eventos do setor, incluindo a conferência anual da One IFRA, Ricor Innovation Summit, FIP Global Annual Event, Unkeller Dealer Event. Esta apresentação será em inglês, mas vocês podem aproveitar justamente a opção de tradução simultânea, como a gente comentou anteriormente, acessando o ícone do globo localizado na barra inferior da plataforma. Por favor, please, Objeluma, join us. Welcome. Olá, senhoras e senhores, bom dia e bem-vindos da capital da Europa, Bruxelas. Por trás aqui temos a Round Plus em Bruxelas. É um lugar único para começarmos essa apresentação. Uma rápida introdução da Print Power foi criada em 2009 e como já foi mencionado, eu sou o CEO da Print Power. Foi lançada pela indústria de papel na Europa. Os fabricantes de papel se associaram como fundadores da Print Power. E seu papel é apoiar e dar suporte ao uso da mídia impressa como mala direta, catálogos, newsletters, jornais, como um canal de publicidade no mix. E é uma forma indispensável, uma parte indispensável do mix publicitário. é a impressão, né, e da promoção das marcas. O foco da Print Power na França, Alemanha e Reino Unido e nós convidamos pessoas para discussões, pessoas de agências, de marcas, fazemos apresentações em eventos importantes, desde apresentações da Cannes Lines, que é o evento mais importante, até eventos dentro de empresas e agências. Nós temos o nosso website e vocês também podem receber nossas newsletters, artigos mais importantes, se vocês assinarem nossa newsletter. Então, vamos começar com esse gráfico que pode parecer familiar, mostrando o share de, o orçamento total de publicidade, o share da publicidade em jornais e revistas, porcentagem do total gasto nos diversos países. E aqui nós vemos em, até 2022, a tendência principal, aqui é, então, diferente entre a América Latina e Europa, mas no final é bastante comparável a América Latina e Brasil. Nós temos 5, 6% de market share esperado em 2020, enquanto na Alemanha é bem mais alto, chega a 27%. E a tendência é um sério, uma séria queda nos gastos em publicidade, em revistas e jornais. E qual a razão? Por que temos tanto declínio? Existem 5 diferentes razões identificáveis. A primeira é que, durante esses 20 anos, um novo canal muito importante chegou, que é o online, e ele oferece algo que não estava disponível antes. E algumas dessas características são, obviamente, a rápida implementação da publicidade online, a flexibilidade de ter online, offline, mudar as variações, fazer atualizações contínuas possíveis. E, obviamente, algo que não existia antes, que é uma quantidade enorme de dados, da eficácia ou do impacto da publicidade online. Segunda razão, é algo que tem a ver com as mudanças geracionais. Nos últimos 20 anos, temos visto um novo grupo de tomadores de decisão surgiu, os millennials nascidos entre 1980 e 1995, pessoas que estão entre 25 e 40 anos de idade. Eles cresceram com o online, com celulares, e perspectivas muito diferentes em direção aos diferentes canais. E, obviamente, eles estavam buscando tendências de uma forma diferente do que antes. E a terceira razão é que os publishers, também as editoras, entenderam que tinham que ir com o fluxo. Então, a parte de vender também foi reduzida. Então, os publishers põem mais ênfase vendendo os seus ativos. a falta de entendimento, de interesse da indústria de publicidade. E isso pode ser uma falta de visibilidade da indústria gráfica de impressão. Nessas quatro capas, vemos o que se chama GAFA, Google, Amazon, Apple e Facebook. E por que que não existe HASA, HB, Adobe, SAP, ACFA? Por que que não temos? E também não ajuda a criar visibilidade para a nossa indústria. A nossa indústria precisa dessa visibilidade, porque precisamos explicar certas coisas que são inferíveis. Se tomamos o entendimento dos marqueteiros, de consumidores, essa é a tabela da esquerda. essa é uma preferência global de consumidores do que eles veem como mais interessante e canais preferidos. Nós temos os marqueteiros. Qual é o seu pensamento? O que eles pensam que são os seus canais preferidos de publicidade para os publicidores? À esquerda, nós vemos que os consumidores preferem cinemas, eventos patrocinados, anúncios em revistas. À direita, nós não vemos nenhuma impressão entre essas preferências de marqueteiros. Então, os marqueteiros pensam que os consumidores não gostam de publicidade e impressão, enquanto que os consumidores em si dizem, a gente gosta de publicidade em jornais e revistas, eles colocam em 0.3, 0.5, então tem essa distinção entre o que o consumidor pensa e o que o marqueteiro pensa que o consumidor pensa. E à direita, na tabela, isso aqui é ainda mais interessante, porque isso é sobre o que nós sabemos, sobre a eficácia de certos canais e o que as agências e marcas pensam sobre essa eficácia. E isso responde à pergunta de quais canais aumentam o ROI da campanha. E as pesquisas disponíveis e casos, então, TV e rádio são vistos como os mais eficazes, com o ROI mais alto por campanha. E jornais e revistas estão em terceiro lugar. E o que os marqueteiros e agências pensam serem os melhores canais para aumentar o ROI? Vemos que o Jack Mill está na posição 5 e jornais e revistas está lá embaixo. Então, tem essa grande discrepância entre os fatos e a percepção da indústria. E isso é parte do problema que temos que precisamos abordar, essa falta, essa necessidade de fazer esse link entre os fatos e a percepção. Aqui, em 2019, o Reino Unido experimentou um grande problema no delivery desses frangos do FCK e colocaram essa publicidade nos jornais. E por conta dos rumores que isso gerou e por estar no jornal, ganharam enorme tráfego e simpatia. E essa simpatia se traduziu em um aumento nos elementos positivos para a marca. Então, voltando para a impressão, nós tivemos esse problema da nossa imagem relacionada à falta de entendimento, de know-how e da imagem da impressão. Quais os fatos? Alguns que podemos usar para convencer os tomadores de decisão sobre o papel da impressão? Se a publicidade ainda pode criar marcas ou ativar ou amplificar as outras? E a resposta pode ser de diferentes formas. Les Binet, um dos especialistas em eficácia de publicidade no Reino Unido, diz que a mídia digital está fazendo com que a mídia de massa funcione melhor, mas é também mais eficaz? Essa é a pergunta chave. Vamos ver as medidas de eficácia. E essa é uma análise de todos os casos dentro de um certo período no Banco de Dados IPA, que é uma organização que reconhece campanhas eficazes. Essa linha mostra que em termos de grandes efeitos, de grande eficácia, notamos um declínio na eficácia em todos esses casos que entraram no IPA. então é uma queda na eficácia e ela começou em 2008 e já está há 10 anos assim. E como isso funciona para impressão, para a publicidade impressa? vemos que a impressa cria um aumento no efeito das campanhas e se nós incluímos a impressão numa campanha, ela alcança uma maior eficácia das campanhas, o que sublinha a necessidade de ter impressão no seu mix de canais publicitários. todos já devem ter visto essa publicidade que tenta compensar a ideia de que a impressão não é importante. Então, isso é uma impressão, uma isso sublinha realmente a importância da impressão. E quanto isso vai custar? Mas também vai custar, mas também terá um efeito importante. Essa é uma pesquisa, resultados de pesquisa sobre casos reais de publicidade e mostra que na categoria de varejo temos quatro opções, sem mídia impressa, com um budget baixo, entre 2% e 20% da campanha vai para mídia impressa ou uma média de 20% a 31% ou uma porcentagem alta de 31% a 100%. O ideal é esse médio de 20% a 31%. Se você gasta esse tanto em campanha, o seu ROI, o seu retorno no investimento, será quase três vezes maior do que quando você não usa a mídia impressa. Então, que argumento é necessário? Se o ROI aumenta quase três vezes quando a gente insere a impressão nesse mix de 20% a 30% do budget inteiro, esse é um dos argumentos chave que os marqueteiros e as agências não conhecem e obviamente isso acontece no setor de varejo, e também no automotivo em que o aumento é de 70% a mais e se você gasta de 3% a 10% em impressa, em mídia impressa, o aumento será de 70% do seu ROI. Então, não é que só a impressão tem sua eficácia sozinha, mas é que ela alavanca outros canais, ela torna outros canais mais eficazes, como nesse caso, se você agrega a uma campanha na TV, a mídia impressa, a publicidade impressa, essa campanha terá um ROI duas vezes mais alto do que se você não usa a publicidade impressa. E o mesmo no setor de finanças, a publicidade impressa fará mais de duas vezes mais eficaz ou a mídia de outros canais. Portanto, está claro que deixa outros canais mais eficazes, e não é só uma questão de canais, mas a combinação deles, quantos mais canais você inclui, e aqui seis diferentes canais seria o ideal, então, mais o entendimento da marca, o conhecimento da marca será. nem todas as campanhas vão poder juntar seis, mas se você tem três canais já, a mídia impressa vai aumentar o conhecimento da marca, então, isso também é um argumento para aumentar o número de canais, mas de sempre incluir a publicidade impressa. Isso aqui é da Stabilo, que lançou essa campanha há dois anos, ganhou prêmio, é um showcase de como você pode fazer um produto funcional simples, fazer a marca aparecer, criar a marca em torno da publicidade impressa. Então, aqui, temos os resultados de um otimizador de campanha desse modelo e esse otimizador nos ajuda a calcular o benefício de agregar a impressa, a campanha, mídia impressa e mostrando o tipo de contribuição que o impresso terá em termos da imagem da marca. Aqui, a contribuição com a imagem, a barra vermelha, é, ou seja, é, a mídia impressa é o contribuidor mais alto para a imagem da marca. E a contribuição da impressão em termos de finanças, esse é um gráfico um pouco complexo, mas, basicamente, mostra em um período de três anos, a contribuição de campanhas de curto e de longo prazo e a sua contribuição ao lucro total. A TV está à direita, obviamente, com mais alta porcentagem de lucro por ter mais alta participação no budget. Então, TV representou mais de 50% do orçamento total e representou 71% de todo o lucro. A impressão é, a mídia impressa é a segunda maior contribuição nos lucros dentre todos os canais. Logo depois da TV, 18% dos lucros vem da mídia impressa enquanto ela só representa 23% do orçamento total. Então, com uma posição muito forte da impressão como contribuidor para os lucros. Esse aqui a gente conhece e sabemos quão forte foi essa campanha para construir a marca da Volkswagen nos Estados Unidos. Aqui uma interessante citação de Martin Lindstrom que é o guru de marketing em publicidade desculpem preciso parar é o guru de marketing e ele escreveu vários livros sobre marca um é Brand Sense sobre a importância da comunicação sensorial e ele está levantando a questão de que a tactilidade a quantidade de interações táteis que temos com os humanos de uma forma começa a ser bastante perigosa essa redução né então uma das regras para ter a impressão tornar a impressão mais importante nesse mix é por enfatizar o papel da impressão nessa comunicação sensorial em desencadear os diferentes sentidos e aqui uma das questões que se levantou e então isso nos dá uma amplia o emprego da impressão então eu agradeço a atenção e estarei com vocês guardando suas perguntas obrigada thank you pela presença e por tão brilhante apresentação essa coach o final aí realmente nos causa muita reflexão né nossa sociedade hoje por ser tão bicicada pelo digital reduziu as interações táteis e por aí vai a gente vai falar um pouco disso depois na sessão de perguntas e respostas no nosso bate-papo ao final antes de passar para o nosso próximo palestrante eu gostaria de citar o importante apoio de Popeye para este evento e aproveitar para informar que os vídeos de abertura eles serão reapresentados ao final do evento com áudio mais uma vez muito obrigada Ubi agora eu gostaria de convidar ele que é uma inspiração para todos publicitário sócio e fundador da Liulara TVWA profissional de atendimento e planejamento atuou na construção e no posicionamento de muitas marcas e conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira entre eles Caboré Colunistas e F atualmente é chairman do grupo TBWA no Brasil foi presidente da ABAP e organizou junto com Dalton Pastore o quarto e o quinto congresso da indústria da comunicação participa dos conselhos deliberativos do SEMP do CONAR e da ESPN atua em várias organizações do terceiro setor é membro do conselho da Childhood da Fundação Maria Cecília Souto de Gal da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto Social do Instituto de Cidadania Empresarial Fundação OSESP Fundação Bienal de São Paulo e da APA Associação Paulista dos Amigos da Arte por favor Luiz Lara junte-se a nós seja muito bem-vindo muito obrigado eu agradeço muito Jane agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e eu eu tenho o prazer enorme de me juntar ao Fábio Mortara companheiro de outras jornadas sempre defendendo a certificação sempre defendendo a sustentabilidade no uso do papel respeitando a equação da questão social econômica e ambiental Jane e você na nossa SPM sempre fazendo um trabalho relevante ao lado do Dalton Pastore queria agradecer a Kelly Dores que sempre acompanha ao longo desses últimos tempos todo o mercado publicitário que o nosso próprio Mark liderado pelo Armando Ferrentini fez durante 55 anos um trabalho e faz um trabalho maravilhoso que conta a história da propaganda brasileira como diria Vinícius a gente se reconhece nos nossos amigos e eu vejo no Armando Ferrentini um espelho do que é a evolução do mercado publicitário no Brasil e falar aqui sobre a questão da relevância da mídia impressa é algo que eu me sinto num território muito confortável ainda mais da bela palestra que o Ubi Gelman fez para nós trazendo dados muito relevantes eu acredito muito na força da mídia impressa e antes mesmo de começar a palestra sobre a comunicação impressa na construção das marcas vamos falar uma coisa muito clara que é cases de marcas que foram construídas na mídia impressa nós temos um acontecendo agora nesse momento e eu fico muito à vontade para falar para elogiar meus colegas de ofício da Z515 o Zezito o Flávio Nara o Alan o Marcelo e todos que ali trabalham e militam nesse ofício maravilhoso da propaganda que é um trabalho muito relevante para a Hyundai a Hyundai se tornou a quinta marca mais vendida de carros no Brasil com quatro a cinco páginas diárias nos jornais e isso fez com que a Hyundai hoje seja uma montadora conhecida e respeitada e que tem um marketing share relevante construiu o valor para sua marca muito maior que a etiqueta de preço dos seus carros nós agora pela Liulara TBWA que é uma das agências do grupo TBWA que eu sou chairman estamos utilizando a mídia impressa para lançar o Nissan Versa e como bem disse o Yu nós estamos aumentando muito a repercussão da campanha de TV e nas mídias digitais graças à força da mídia impressa para construir marca em outra agência do grupo que é a IDTBWA nós estamos utilizando a mídia impressa numa campanha que nós fazemos para a Febraban com o Observatório Febraban no qual a mídia impressa cumpre um papel fundamental para divulgar o observatório e todas as lives que nós estamos fazendo hoje com a Febraban trazendo e atraindo milhares de pessoas então podemos ir adiante na nossa apresentação por favor a comunicação impressa na construção das marcas é algo muito relevante porque a geração de informação nunca foi tão rápida como hoje eu costumo dizer eu que tive o privilégio de trabalhar já para a NJ para a Associação Nacional de Jornais pela Lirulada da TVWA que antes a gente lia jornal todo dia agora a gente lê jornal o dia inteiro como disse Nizan Guanaz que também fez um trabalho muito relevante para a NJ isso porque quando você ouve rádio pela manhã quando você ouve a Jovem Pan a CBN a Band e outras emissoras de rádio você está ouvindo a pauta feita por jornais como o Estado de São Paulo que nós da Lirulada da TVWA temos o privilégio de atender como a Folha de São Paulo como o Valor como o Globo como o Correio Brasilense como o Estado de Minas para não citar a força de vários jornais regionais muito importantes que circulam pelo Brasil ou seja a mídia impressa tem a credibilidade e pauta não só a própria mídia impressa e a sociedade porque o Brasil se reconhece lendo jornais mas pauta também as emissoras de rádio e as emissoras de televisão porque tem muita credibilidade junto ao leitor indo adiante até 2003 nós consumimos uma quantidade de informação que é impressionante como a gente podia gerar 5 bilhões de gigabytes de informação em toda a história da humanidade até 2003 em 2013 em dois dias e hoje em dez minutos quer dizer o poder da tecnologia que veio para ficar e é uma avenida inexorável indo adiante essa velocidade é uma consequência direta das diversas plataformas que consumimos hoje nós vamos viver efetivamente e eu tenho filhos nas mais diferentes faixas etárias num mundo multitela e multiplataforma a soma de todas as mídias é que vai transformar a mensagem de uma marca relevante é fato que ninguém acorda de manhã para ver propaganda mas no momento que você acorda no momento que você dorme você consome marcas que você gosta conhece e confia o leite que você toma no café da manhã a marca de tênis que você tem a marca de celular que você usa o carro que você eventualmente escolhe o portal de notícias que você acessa o jornal que você lê são de marcas que você gosta conhece e confia e quem te conecta com essas marcas a propaganda criativa estratégica relevante memorável que traduz o jeito de ser e de fazer de uma marca e faz com que essa marca se conecte com milhões de pessoas e hoje os jornais nós mesmo estamos fazendo uma campanha para o Estadão agora estão num contexto da sociedade em que a tecnologia permite que as pessoas recebam e produzam o conteúdo então não é mais sobre o que as marcas querem dizer é sobre o que as pessoas querem ouvir e sobre o que as pessoas querem falar é como saber colocar usando toda a riqueza de insights trazidos pelo data pelos dados que hoje nós temos nas agências para colocar as marcas na conversa para poder conectar marcas e pessoas porque cada vez mais nós consumidores nós pessoas tratamos marcas como pessoas é a relação que a gente tem por exemplo com os veículos de comunicação que a gente gosta e acredita é a relação que eu tenho Kelly com o próprio Mark é a relação que eu tenho com o Estado de São Paulo indo adiante e o jornal faz parte desse novo mix de canais porque nós temos páginas de notícias visitadas por mês milhões de páginas em todos os jornais pode ver o próprio caso do New York Times ele ganhou 7 milhões de leitores só com o recrudescimento da política americana e esse embate entre Trump e Biden com o país polarizado o New York Times chegou a ter 7 milhões de leitores no curso digital então os apps mais baixados hoje no Brasil são de grandes plays do jornalismo que só mostra a credibilidade desses jornais ou seja você pode consumir o conteúdo de um estadão por exemplo você pode ver ouvir ler num podcast numa mídia social no celular no seu laptop ou mesmo no papel indo adiante nunca se consumiu tanta notícia tanta informação e consequentemente tanto jornal indo adiante por isso é preciso se adaptar aos novos modelos de geração e troca de conhecimento vamos lá é isso que os jornais estão fazendo podemos ir o meio jornal está vivendo um momento de transformação que mesmo diante de crises os grandes jornais estão superando suas dificuldades financeiras e buscando maneiras de inovação no conteúdo pois as pesquisas indicam que o conteúdo noticioso continua com força muito grande no ambiente digital indo adiante o meio digital é uma das soluções para buscar novas receitas os grandes jornais têm adotado uma estratégia de redução de custos é fato que o mercado vive uma transição e não é só o meio jornal todos os meios a TV aberta a TV a cabo o streaming é uma realidade que veio para ficar as próprias redes sociais estão se reinventando as plataformas como o Google Facebook tudo está em mutação e nós agências de publicidade estamos em grande mutação em grande mudança na Liulara TVWA comandada pela Marcia Esteves na ID comandada pela Camila Costa no Media Arts Lab que é comandado pelo Chico as três agências do nosso grupo TVWA nós estamos tendo uma busca incessante para nos reinventarmos reinventar o modelo atendermos o cliente com a força dos dados trazendo insights fundamentais para a estratégia criativa dos nossos clientes e o meio digital é apenas uma delas então o jornal se reinventa enquanto todo mundo se reinventa indo adiante veja o Washington Post desde que o Jeff Bezos comprou o jornal contratou mais de 100 jornalistas e 40 engenheiros e modernizou completamente a redação e o resultado já foi um aumento de 60% na audiência da internet então o jornal está expandindo hoje a abrangência e a cobertura para todo o país esse é um fenômeno que nós vamos ter cada vez mais quando a gente olha para o estado de São Paulo para uma folha de São Paulo para o Globo para o Valor a gente vê jornais nacionais e os engenheiros estão conectados à redação porque hoje você lê notícia todo dia então o jornal está trabalhando 24 por 7 para você consumir conteúdo relevante indo adiante nós temos outro exemplo que é o New York Times que eu acabei de comentar que ganhou milhões de leitores com o acirramento político ocorrido agora recentemente com as eleições americanas e ele está tornando cada vez mais seu conteúdo em ferramentas como o Facebook e aplicativos como o News da Apple indo adiante o El País que também está crescendo violentamente na assinatura digital cai a assinatura no impresso mas o fato é que o impresso é fundamental para construir a marca de credibilidade que tem o El País talvez como o jornal mais respeitado da Espanha e um dos mais respeitados do mercado aqui na América Latina ele suplanta o país da Espanha indo adiante ou seja hoje nós estamos buscando uma iniciativa da NJ com uma métrica única que cria uma nova métrica de audiência para o meio jornal o sistema permite obter a real dimensão da audiência do jornal que não é lido só em papel é lido em diversas plataformas e potencializa a percepção de que o jornal transcendeu o papel e vai muito além de uma mídia impressa depois de feita a fusão entre os dados de audiência da Ipsos e os dados digitais da Comscore no corte dos novos principais mercados do país São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Curitiba Recife Salvador Manaus Belém os números foram projetados para todo o Brasil a partir dos dados do IVC que todo mundo reconhece a importância do nosso Instituto Verificador de Circulação que mede a circulação impressa dos jornais e também audita a audiência na internet Indo adiante E a edição impressa? Ora, os jornais virtuais só existem em função dos jornais impressos Não é à toa que as marcas dos jornais impressos são aquelas que apresentam maior credibilidade mesmo quando avaliadas no ambiente digital Vamos adiante O jornal impresso é tão importante para o leitor quanto o café da manhã Quando o Ubi fala na palestra dele da frase do Lindstrom falando da necessidade da gente ter o momento tátil Eu tive hoje às seis e meia da manhã o meu momento tátil antes da minha caminhada de poder ler o meu jornal ler o meu estado de São Paulo tomando o meu café da manhã como eu tenho o privilégio de receber aos sábados aqui em casa o meu próprio Mark e ler o próprio Mark Uma falha que resulte no atraso ou na falta de entrega do jornal diário ainda deixa no caso eu um assinante muito irritado pois ele está tão acostumado àquele momento de prazer aquele momento único em que o meu foco como leitor é total é uma mídia que eu estou 100% mergulhado nela lendo as notícias mergulhado nas páginas dos jornais é um momento de grande prazer no meu dia e todos os dias inclusive no domingo quando eu tenho mais tempo que eu tenho o privilégio eu leio três jornais por dia mas no domingo eu tenho o privilégio de ler quatro jornais por dia porque realmente é um momento muito prazeroso na minha vida e na vida de milhares de leitores indo adiante o jornal reproduz o conteúdo noticioso das outras mídias ou é o contrário como eu já disse apesar das outras notícias serem eventualmente mais ágeis que o jornal o jornal pauta a mídia e além do que quando você fica sabendo de uma notícia no ato pelo meio digital ou pela tv ou pelo rádio com uma notícia local você vai encontrar análise opinião é no jornal indo adiante a credibilidade é um patrimônio do jornal impresso os jornais apesar da digitalização continuam a demonstrar sua força pois as demais mídias sabem que o material noticioso publicado nos jornais tem alto grau de confiabilidade indo adiante as pesquisas confirmam jornal impresso é mais confiável tanto data folha como ibope dois grandes institutos confirmam o jornal é a mídia que inspira maior credibilidade e confiança no público indo para o próximo muito obrigado está aí o data folha obteve dados similares notícias nos jornais impressos são as que tem maior credibilidade em relação às notícias no rádio na tv nas revistas nos sites nas redes sociais e nos blogs vamos adiante e o jornal impresso é o mais confiável inclusive na propaganda é muito importante para nós publicitários nas agências de publicidade associarmos a força o prestígio da marca de um estadão de um próprio marco a marca da nossa agência no caso ali o Lara TBWA a IDTBWA o Media Arts Lab ou a marca de uma Nissan a marca de uma Apple a marca de uma Camille a marca de uma Freeboy que utilizou muito a mídia jornal para se tornar sinônimo de carne a marca de uma Swift a marca de uma Monange a marca de uma Vela a marca de qualquer uma das sete marcas da M. Dias Brancos que nós atendemos como é o caso de Vitarela Richester Adria Isabela enfim Piraque nós temos os jornais inspirando mais confiança nas veiculações de anúncios com 47% seguido pela televisão e rádio com 42% revistas impressas com 36% e blogs com 19% indo adiante profissionalismo é uma das bases do Jornal do Impresso aquilo que o nosso companheiro João Roberto Marinho ainda dizia outro dia para mim o jornalismo profissional com editorial independente com qualidade se nós temos hoje uma liberdade de imprensa no Brasil que é um pilar da democracia fundamental com qualquer governo no âmbito nacional com qualquer governo no âmbito estadual regional local nós temos a força de uma mídia que tem uma complexa organização que envolve editores repórteres colunistas fotógrafos que enfrentam horários diários de fechamento que enfrentam como agora na cobertura da covid da pandemia vejam o documentário que mostrou o fundamental papel do jornalismo e do esclarecimento da opinião pública com o papel da imprensa mostrou o papel dos jornalistas no profissionalismo necessário a produção de notícias no qual está um dos pilares da credibilidade do jornal impresso eu acredito no jornal eu acredito no jornalismo profissional eu agradeço a todos os profissionais mencionando você Kelly que praticam jornalismo profissional no dia a dia de forma independente e que trazem essa qualidade jornalística para dentro dos nossos lares para dentro das nossas mentes para dentro dos nossos corações claro que marca você se identifica e são marcas que tem causa propósito valores crenças que falam com você então escolha o seu jornal escolha o seu título ele faz parte da sua vida você tem com ele uma comunhão de valores e ele permite hoje que o jornal seja um grande curador de todas as interações dessa conversa desse debate dessa arena que existe na sociedade brasileira um país que tem uma democracia ainda muito frágil uma democracia muito recente e que precisa aprender a debater normalmente eu me afasto de ambientes em que as pessoas denigrem os outros e não aceitam o debate que é infelizmente uma prática muito comum inclusive entre amigos pessoas que gostam de destruir e não gostam de debater infelizmente o Brasil realmente precisa que os jornais cumpram esse papel para nós podermos cada vez mais ter um debate qualificado a sociedade precisa debater questões importantes de políticas públicas de saúde de educação de empreendedorismo de emprego do avanço da tecnologia da retomada verde da questão da preservação do meio ambiente da questão que aí o Fábio Mortara promove muito bem esse debate do papel na sociedade brasileira o jornal é o grande curador dessas interações dessa conversa porque ele permite essa conversa indo adiante sendo impresso o jornal vale como documento o segundo pilar que sustenta a credibilidade do jornal está em sua própria característica ele é impresso e como tal vale como documento a gente acredita eu sempre falo isso em palestras que Jesus nasceu quando sai a notícia no jornal ou seja você tem ali uma credibilidade um fato nós quando fizemos na Lilara TBWA a campanha da Friboi tivemos um alcance em relevância muito maior e um impacto muito maior como falou o Ubi graças ao fato de a gente ter reforçado a mídia em TV a mídia digital a mídia nas outras plataformas com a mídia jornal com anúncios diários nos jornais e hoje o mesmo acontece citando a campanha dos meus colegas de ofício com a Hyundai com a qual eu abri a palestra hoje diariamente no jornal amplificando a presença da Hyundai em outras mídias indo adiante nós temos uma dedicação a apuração dos fatos é famoso aquele comercial do The Guardian que ganhou o festival de Cannes que mostra que um fato tem várias versões mas hoje o jornal faz um trabalho dedicado o chamado jornalismo profissional faz um trabalho dedicado a apuração dos fatos apesar desse compromisso diário com o tempo de fechamento da edição apesar da gente ler jornal todo dia e o portal está das nossas marcas preferidas de jornais colocando notícias comentários análises opiniões o tempo todo não há dúvida de que o profissional que trabalha no jornal ou os profissionais que trabalham nos jornais se comparados com aqueles que atuam na TV no rádio ou em sites de internet é o que tem mais tempo e recursos para se dedicar com profundidade a apuração dos fatos o que resulta em um conteúdo de melhor qualidade consolidando a credibilidade do meio jornal indo adiante o jornal impresso tem a maior e melhor cobertura noticiosa visto como um todo hoje por exemplo quando eu já li meus três jornais matutinos cobre mais notícias com maiores detalhes do que qualquer outra mídia indo adiante o jornal impresso atende aos interesses de todos em geral a pauta e o conteúdo de um grande jornal são muito variados e abrangentes vai de economia comportamento alcançando os interesses de todas as forças de público pois trazem noticiário internacional nacional e local editorias opinativas noticiário policial e política nas diversas esferas noticiário econômico destinado ao público em geral e aos investidores colunistas especialistas em variadas áreas e cadernos específicos com circulação de área como de esportes ou periódica como de informática cadernos de cultura enfim é a cauda longa no meio jornal e em toda a mídia social que o jornal repercute com a participação e interação dos seus leitores indo adiante o jornal impresso possui sessões exclusivas né de acordo com os hábitos dos seus leitores outras mídias podem apresentar segmentação assemelhada mas o jornal tem sessões peculiares e interativas com os leitores que são inexistentes em outras mídias como começando pela própria opinião dos leitores e hoje não é só em cartas são sessões que podem acontecer o tempo todo na curadoria digital concordando ou discordando do próprio jornal tem as sessões de quadrinhos de palavras cruzadas tem passatempos tem todas as exclusividades do jornal tem a sessão de obituários com direito a redator especializado e cujo índice de leitura é relevante tanto em jornais de circulação nacional quanto local tem detalhes na leitura dos jornais que falam com as pessoas como por exemplo a programação cultural indo adiante indo adiante o jornal impresso orienta sobre o uso de outras mídias é o que eu falava da programação cultural o jornal ainda orienta o leitor a melhor usar outras mídias pois traz guias de programação de tv aberta e fechada críticos de programação em cinema o leitor consulta diariamente o jornal para consumir outras mídias mas ele não consulta as outras mídias para consumir jornal esse é um fato indo adiante na publicidade o jornal oferece várias oportunidades primeiro para um target específico é possível atingir determinadas áreas ou nichos de consumidores seja pela distribuição legional do jornal seja pela escolha de sessões específicas como nós fazemos com a CVC no caderno de turismo na Liulara TBWA a utilização da publicidade em jornal impresso viabiliza campanhas com verbas restritas o que permite você adequar e maximizar a verba do seu cliente o jornal impresso permite anúncios de grandes ou pequenos formatos viabilizando projetos criativos e inovadores indo adiante existe um papel para o jornal impresso e sua edição digital as novas mídias influenciam e trazem mudanças às antigas mas não às matas aquela velha história de que o cinema não matou a TV a TV não matou o rádio viveremos cada vez mais num mundo multiplataforma multitela fragmentado onde o grande desafio nós publicitários é de conseguirmos construir uma mensagem memorável ética que conecte milhões de pessoas e que passe o jeito de ser e de fazer os atributos a causa e o propósito de uma marca indo adiante a televisão não matou o rádio nem o cinema vamos adiante os livros impressos não morreram e continuam muito bem vamos adiante prova disso é que a Amazon abriu uma loja física uma flagship em Seattle e mesmo com a venda eu que sou um consumidor voraz de livros leio três livros por semana leio no papel leio no Kindle agora mesmo estou lendo a biografia do Barack Obama enquanto estou lendo o livro a organização da 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 do Samuel Weiner que conta muito da história do jornalismo brasileiro e da política brasileira de 30 até a década de 80 enfim as livrarias estão aí presentes seja a livraria da vila livraria da cultura livraria Saraiva livraria leitura umas em crise outras andando bem geridas o fato é que a leitura existe principalmente nesses nove meses de pandemia indo adiante as pessoas falavam do fim dos livros físicos como se fosse uma simples questão de tempo mas daqui a 50 ou 100 anos os impressos continuarão a ser uma parte importante dos nossos negócios de acordo com o CEO da Penguin Hand and House Marcos Dolo no New York Times vamos adiante com o jornal impresso não há de ser diferente vamos adiante e aí eu gostaria de contar alguns cases vamos passar os vídeos aí por favor se é que eu tenho tempo pode soltar o primeiro aí que mostra a geração de 0 a 7 anos aí como ela pode ler jornal this is a challenge to create a future for the old media newspaper our client the Tokyo newspaper thought if newspapers became readable for children they will contribute to family communication and to child education however newspapers were not made for children so we created a new service where smartphone changes articles for adults into ones for children share the newspaper with children difficult articles on social problems economy and politics became interesting subjects for children of course contents were the same with ones for adults the newspapers became a media read by both parent and child and also an educational tool for children the kind of reaction we got can be seen in the number of app downloads still more several companies published ads targeting both parent and child on the Tokyo newspaper we are read by both parent and child now let's see another video that I want to put on the campaign do Estadão Onde está a verdade já parou para pensar nisso tem notícias em todos os lugares e nem sempre elas dizem as mesmas coisas por isso antes de acreditar em qualquer uma delas acredite em você o Estadão luta pela sua liberdade de pensamento porque pensar é a sua maior proteção contra a desinformação e as fake news e sua melhor arma numa democracia compartilhe assista ouça leia o Estadão vem pensar com a gente quando o Estadão faz uma campanha como essa em que ele convida as pessoas a vem pensar com a gente não é mais que o Estadão se coloca num pedestal como dono da verdade ele se coloca junto com o leitor usando toda a credibilidade da sua marca e a apuração correta dos fatos pelo jornalismo profissional para se colocar ao lado do leitor nessa arena de opiniões para se colocar como um curador para debater com seus leitores os fatos das suas diversas editorias esse é o papel do jornal no mundo de hoje eu fico imaginando como uma Nissan como uma Hyundai como uma Freeboy como uma Swift podem uma CVC podem utilizar toda a força dessa relação da marca do jornal com seus leitores para ressignificar suas marcas e contribuir para o posicionamento e efetivamente conectar e alavancar vendas para marcas de seus produtos e serviços quando você anuncia um jornal eu reitero você constrói uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço além do que o jornal cumpre um papel fundamental que a liberdade de expressão comercial nos traz a liberdade de imprensa fundamental para termos um pilar da democracia um verdadeiro serviço público no meio jornal ele é fundamental para o país continuar crescendo evoluindo com mais crescimento econômico e justiça social eu acredito que numa época em que estão proliferando as fake news que estão sem controle numa mídia efetivamente polarizada no mundo das redes eu até diria antissociais que o papel do jornal ainda ficou mais relevante por isso que nós nessa campanha do Estadão perguntamos onde está a verdade a verdade tem que ser buscada tem que ser acolhida tem que ser debatida e tem que ser um grande espelho da democracia brasileira então agradeço muito a Jane a Kelly a Wulby ao Fábio Mortara e a todos pela oportunidade de estar aqui eu peço desculpas de não poder continuar e participar do debate das perguntas porque eu tenho um call global agora em que eu vou fazer uma live global com todos os chairmans da TVWA com o Jamar Hidru com o Troy Ruhanen agora mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui Jane porque eu sou um defensor incansável desse meio da eficácia desse meio e tenho certeza que ele continuará fundamental para o nosso negócio muito obrigado a todos um bom dia e para aqueles que eu não vejo e não falar mais um Natal maravilhoso com muita paz e saúde vai passar a vacina vai chegar e vamos ter tempos melhores pós pandemia com certeza obrigada Luiz Lara obrigada pela presença por uma apresentação tão impactante cases maravilhosos tanto do Estadão quanto essa apresentação de como valorizar o jornal para as crianças lá de Tóquio acho que pode ser super inspirador para esse meio diante da nossa indústria da comunicação quando você fala a respeito dos livros impressos que não vão morrer e nenhuma iniciativa do impresso eu imediatamente penso no meu filho que tem 14 anos que vive no meio digital mas que ama ler livro impresso ama uma livraria porque para ele o cheiro das páginas não tem igual e aí eu penso é possível é possível muito obrigada mais uma vez pela sua presença eu que agradeço o meu filho de 15 é igual ao seu de 14 ou seja são novas gerações que cresceram já no mundo digital e para eles não tem separação entre um office não tem muro é a mesma coisa o que para nós que ainda somos analógicos eu estou com 57 anos ainda tem uma certa separação me tornei digital na profissão mas o fato é que realmente para essas gerações eles ainda vão gostar de livro muito obrigado obrigado a todos pelo privilégio de estar aqui eu vou me despedir e pode me encaminhar por favor Jane posteriormente as perguntas que eu me disponho a respondê-las pedindo desculpas mais uma vez pela impossibilidade de permanecer e aprender com vocês aqui e compartilhar mais me desculpem muito obrigado obrigada bom dando sequência nosso terceiro palestrante da manhã faz história no relacionamento materializado tátil como a gente tem falado aqui e diferenciado administrador de empresas e especialista em marketing é empreendedor do mercado de comunicação há mais de 20 anos em 99 vendeu sua primeira agência a Zest uma das mais premiadas em marketing de relacionamento do Brasil para o grupo Grey em 2006 se inspirou a fundar a Repense depois de ter de ter sido jurado em Cannes pesquisado novas agências ao redor do mundo e percebido que para fazer parte do futuro teria que repensar as práticas e modelos de negócio do mercado brasileiro com vocês Otávio Dias bem-vindo Otávio Olá gente bom dia vocês me veem bem? é um prazer estar aqui com vocês Jane obrigado pela introdução como ela disse eu trabalho com marketing direto há muitos anos desde de 96 e o marketing direto é uma disciplina que teve muita muita integração com o mercado de mídia impressa até porque para a gente lembrar o marketing direto começou com a mídia impressa eram as malas diretas os catálogos impressos que recebemos pelo correio ainda e logicamente nos últimos anos passou por uma revolução digital grande e é disso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje como o impresso e o mundo digital convivem juntos nos dias de hoje então começando aqui a minha fala é um prazer falar com tanta gente bacana quero agradecer o convite pela participação do evento é uma reflexão a importância do print da mídia impressa é uma reflexão que a gente faz todos os dias na Repense que nasceu do marketing direto a nossa origem vem do CRM do marketing direto lá atrás e ao longo dos anos felizmente a Repense veio evoluindo se adaptando e se transformando em uma agência muito mais digital até do que offline se bem que a gente não acredita muito nessa separação a gente acredita que hoje o print e o digital eles tem que andar de formas coexistentes eles se somam eles se impulsionam se potencializam reciprocamente então a Repense é uma agência de comunicação integrada que tem essa âncora no digital e no CRM então vamos lá começando um pouco com uma primeira reflexão sobre CRM para quem não conhece CRM Customer Relationship Management é disciplina de comunicação que trata do relacionamento com as pessoas como a gente ouviu agora o Luiz Lara falando a propaganda é muito impactante muito forte para a construção de marca para gerar aspiracional para posicionar marcas e o CRM o marketing de relacionamento ele vem justamente entregar essa promessa porque é o marketing de relacionamento que conversa com as pessoas no seu dia a dia todos os e-mails que a gente recebe os SMS o WhatsApp as mensagens personalizadas quando a gente se logra no site ou no ATM do banco tudo que está por trás de dados e permite uma comunicação mais one-to-one conosco tem a ver com o CRM tem a ver com o marketing de relacionamento e quanto maior a qualidade dos dados que a gente possui sobre as pessoas sobre os bancos de dados melhor vai ser a qualidade de relacionamento que a gente tem com as pessoas ok? e quando a gente olha para a evolução do marketing direto ou do CRM são nomes para a mesma disciplina a gente volta lá para o ano 2000 entre a década 1990 e ano 2000 a gente tinha o que a gente chamava de CRM clássico onde os dados que nós possuímos dos nossos consumidores eram dados estruturados que nós captávamos na ficha cadastral ou no dado de compra dele onde a mala direta foi a grande mídia do CRM na década de 90 a partir do ano 2000 começou a ter uma sinergia com o e-mail marketing mas ainda só o e-mail que ainda estava chegando no mercado e pouca regulamentação na verdade toda essa preocupação que existe hoje com privacidade com a gestão dos dados das pessoas a LGPD que é a Lei Geral de Proteção aos Dados são assuntos novos são assuntos dessa última década justamente pela proliferação pelo crescimento que o CRM teve e que o digital teve na nossa vida e nas empresas e o que é esse novo CRM? Esse novo CRM ele passa por dados estruturados que são os dados que nós possuímos em casa sobre os nossos consumidores mas também de dados não estruturados são os dados que a gente capta do mundo digital para dentro dos nossos bancos de dados somando as informações que a gente possui é um CRM hoje quando o mobile o celular o aparelho celular é o meu primeiro e principal ponto de contato para abrir o meu e-mail para ler o meu SMS então o mobile se torna a ferramenta principal de relacionamento das marcas é um CRM de uma jornada omnichannel quer dizer que eu preciso olhar para o contato com o meu consumidor em todos os seus pontos desde a sua casa que é onde a gente ainda utiliza o marketing direto impresso até durante a sua mobilidade que o mobile é muito importante em todos os pontos de contato em toda a sua jornada durante o dia inteiro é um novo CRM onde o marketing está cada vez mais automatizado dependendo menos de rotinas manuais e mais de processos sistemáticos e informatizados onde o marketing direto que já era muito mensurado vale lembrar que desde o início do marketing direto desde o Bob Stone Lester Wonderman e Stan Rapp que são os três papas dessa disciplina de comunicação a mensuração sempre foi a grande promessa do marketing direto nós por termos um banco de dados e mandarmos uma quantidade X de comunicações nós conseguimos medir quem recebeu quem abriu quem reagiu quem entrou em contato quem fez a sua assinatura a sua compra por e-commerce e hoje com o digital essa mensuração a grande transformação dela é que ela se passa em uma velocidade de tempo real a gente acompanha o comportamento do consumidor e a sua reação às comunicações via CRM imediatamente e consegue medir e mudar de rota imediatamente e a grande novidade nesse último ano é para quem trabalha com dados fiquei feliz de ver que a Associação Brasileira de Marketing Direto a Benji eu já fui diretor que eu fiz parte da minha carreira está aqui apoiando esse evento também mas o grande desafio da gente para esses próximos anos é a lei geral de proteção aos dados que realmente trouxe muitos obstáculos e nuances para o uso de dados pelas empresas então esse é o panorama que a gente tem desse novo CRM e quando a gente fala de comunicação dirigida aqui a gente está falando do evento de comunicação impressa é importante mostrar para vocês esse quadro Marketing Direto CRM a gente está falando em primeira instância de comunicação one to one é a comunicação individualizada a grande diferença da comunicação de massa que é a propaganda para o CRM é a possibilidade de segmentar de personalizar a mensagem eu não estou falando com um grupo de pessoas estou falando com uma pessoa específica e eu consigo chamá-la pelo nome usar o seu histórico de compras e o seu histórico de relacionamento para deixar essa experiência com a marca mais interessante mais relevante e como é que a gente se comunica com as pessoas através do CRM através do e-mail que é uma mídia muito utilizada vocês vão ver uma estatística que eu vou mostrar daqui a pouco a quantidade de e-mails que a gente recebe vocês estão vendo isso nas caixas postais de vocês é muito grande o SMS através do celular se transformou numa mídia muito importante que dá um resultado surpreendente o WhatsApp que também passa a ser uma mídia de comunicação também once to one as mídias digitais como um todo especialmente o social media por quê? porque eu consigo no Facebook no Instagram no LinkedIn subir a minha base de dados e conversar de forma once to one com as pessoas também o face to face que são os eventos o ponto de venda o contato pessoal que está tão prejudicado agora com a pandemia e toda a comunicação impressa que chega pelo correio ou chega pelo porta a porta seja uma mala direta seja um catálogo seja um folheto seja um kit de boas-vindas seja um presente quer dizer o offline ele é ainda muito utilizado existe por muito tempo especialmente há cinco anos atrás de cinco anos para trás para cá existiu nas empresas um movimento muito grande que eles chamavam inclusive de paperless de usar menos o papel e com o passar dessa grande revolução a gente começou a perceber o quanto o papel ainda é importante o quanto a mala direta convencional impacta o consumidor de um jeito muito diferente do que um e-mail do que um SMS o quanto a quantidade de malas diretas que eu recebo versus a quantidade de e-mails que eu recebo é infinitamente menor e faz com que a minha interação com a mala direta seja mais demorada seja mais atenciosa e por tudo isso os índices de resposta que a gente chama de taxas de retorno o percentual de pessoas que reagem ao recebimento de uma mala direta cresceu muito porque hoje as pessoas recebem menos malas diretas então assim muitas empresas inclusive grandes marcas passam a trazer de volta o impresso para o marketing direto para o CRM justamente pelo retorno que ele dá como eu disse o marketing de relacionamento CRM ele é muito ancorado em mensuração então se as empresas estão voltando a utilizar é porque esse meio impresso realmente traz retorno sobre o investimento e daí a gente entra numa visão que eu acho super importante de ter em mente que é a não separação do on e do off a gente tem que enxergar o consumidor no centro de tudo o que a gente faz entender que esse consumidor ele é multimídia nós não somos só on ou só off a gente separa isso dentro da área de marketing mas na vida das pessoas ninguém separa ela está no celular assim como ela está sentada vendo televisão assim como ela está lendo uma revista assim como ela está abrindo uma mala direta a vida das pessoas é uma vida realmente misturada com atitudes on e off o tempo todo sem a gente nem perceber mas é importante a gente perceber que claro as mídias digitais versus as mídias impressas tem as suas características que podem ser potencializadas quando a gente fala do high tech que é o digital a gente está falando do mobile a gente está falando dos bots existe uma grande discussão hoje a gente conversa com a Magalu com uma série de robôs que parecem pessoas mas não são pessoas a grande preocupação das marcas é que esse relacionamento caloroso a percepção de que tem alguém de verdade por trás não se perca porque a gente gosta pessoas gostam de falar com pessoas e não gostam de falar com robôs a famosa ura que a gente fica tão irritado quando cai numa ura a irritação não é só porque demora é porque a gente quer falar com alguém é a angústia de falar com alguém e é isso que o marketing de relacionamento tem que trazer e é isso que o o pilar do do CRM que tem a ver com pessoas tem a ver com sentidos o CRM impresso ou presencial ou face to face ele permite que a gente sinta um cheiro que a gente tenha tato que a gente encoste nas pessoas e é interessante que é uma coisa que agora na pandemia a gente não está podendo fazer a gente não está podendo encontrar as pessoas a gente não está podendo pegar nas coisas então a gente percebe o quanto essa disciplina nesse momento pode ser interessante para compensar um pouco essa carência que a gente está tendo de contato físico e a mistura desse digital com o físico é o que agora os marqueteiros estão chamando de fígital que é a consciência de que nós somos omnichannel na nossa essência a gente está o tempo todo no on e no off e a gente não pode mais separar a gente tem que olhar para o consumidor como centro de tudo e desenhar as nossas estratégias de comunicação com base nisso e aí eu trago uma reflexão quando a gente fala do digital aqui simbolizando o high tech um exemplo aqui de um e-mail recebido pelo motorista do Uber que explica como funciona as suas corridas ele recebeu por e-mail na caixa postal dele abriu, leu quer dizer, é um texto pode ter um vídeo tem um clique a grande vantagem no digital é a questão da interatividade então já posso clicar já posso interagir com o bot eu já posso responder e fazer uma assinatura enfim essas são as grandes vantagens que a gente vê do meio digital que são no CRM o e-mail marketing o SMS o WhatsApp como eu já falei quando a gente vai para o print para o impresso a gente percebe que a gente traz de volta o high touch aqui a gente tem menos interatividade mas a gente tem mais envolvimento sensorial aqui a gente pode ter um cheiro na peça a gente pode ter uma dobradura especial a gente pode ter uma textura na impressão a gente pode ter peças diversas que façam a pessoa interagir com o nosso material por muito tempo e aqui um exemplo de uma peça também do Uber que é um welcome package que eles mandam para os motoristas quando os motoristas entram passam a trabalhar com eles então quando a gente fala do digital versus o print a gente traz também para vocês algumas estatísticas interessantes que a gente não tem infelizmente no Brasil a gente não tem esses números tão atualizados os Estados Unidos são sempre muito poderosos na questão estatística mas hoje no mundo globalizado a gente pode fazer um paralelo com muita tranquilidade em média o americano recebe 600 e-mails por semana nos dias de hoje e hoje recebe 16 malas diretas isso já foi exatamente o oposto quando começou a surgir o digital nós recebemos poucos e-mails e muitas malas diretas ainda basta a gente ver a nossa caixa postal basta a gente ver quando chega em casa hoje debaixo da porta quantas peças a gente recebe a gente recebe pouquíssimas peças qual que é o lado positivo disso a exclusividade a hora que eu impacto ontem mesmo recebi uma mala direta de um banco linda com uma personalizada com uma textura bacana um texto coloquial personalizado então assim o impacto que isso gera em mim nos dias de hoje é muito maior do que gerava 10 anos atrás porque eu quase não recebo mais e fora isso nos mecanismos de e-mail marketing cada vez mais o anti-spam das empresas e das pessoas vai se sofisticar então cada vez mais as pessoas vão bloquear as comunicações digitais o e-mail o pop-up assim como a gente já pode nos cadastrar nas listas de telemarketing para não receber ligações então o digital é muito mais fácil de ser bloqueado a mala direta não a mala direta é menos invasiva então as pessoas tendem a estar um pouco mais abertas para ela e longe aqui de querer dizer que o e-mail é ruim não a gente tem que usar o e-mail o que a gente quer dizer no nosso discurso aqui é que a mala direta o impresso também tem o seu espaço cada vez maior e a gente vai ver em alguns exemplos muito interessantes inclusive empresas que são extremamente tecnológicas que nasceram nesse novo mundo na tecnologia usando a mídia impressa como meio de relacionamento além disso essa mesma pesquisa diz que 73% dos americanos preferem o contato via comunicação impressa se sentem menos invadidos 90% das pessoas dizem abrir as suas correspondências então não importa de quem chegou chegou uma mala direta bonita bem feita bem personalizada relevante especialmente 90% abrem essa correspondência e quando a gente vai para o e-mail o número é muito menor a gente tem uma taxa de abertura de 20 a 30% no máximo às vezes muito menos que isso dependendo da marca dependendo da relevância da comunicação e quando a gente pergunta para os profissionais de marketing americanos os líderes da indústria como eles veem o impacto do impresso no digital todos afirmam categoricamente que o digital com o print aumenta o seu retorno sobre o investimento então aonde a gente quer chegar aqui novamente na magia na importância da combinação dos meios não é só o digital ou só o offline são os meios combinados que trazem o melhor resultado e quando a gente chega num cenário que a gente está nesses últimos nove meses ainda para o décimo mês de covid onde a gente teve uma explosão do digital por uma necessidade das pessoas e antecipou muita coisa que já ia acontecer então por exemplo o crescimento do delivery em todos os supermercados em todas as redes de varejo que não podiam mais receber as pessoas como recebiam ou recebiam com muitas restrições todas tiveram um impulsionamento do seu e-commerce absurdo do seu delivery a mesma coisa as marcas da indústria eletrodomésticos eletroportáveis todos tiveram uma virada para o digital extremamente intensa com resultados muito positivos ou seja o covid ele impulsionou a transformação digital das empresas antecipou uma transformação que já estava acontecendo por outro lado o covid também está trazendo uma saudade muito grande do contato físico a indústria de eventos por exemplo que está praticamente parada fazendo só evento online teve uma queda muito grande de receita pode se preparar porque a hora que a vacina sair que as pessoas forem vacinadas as pessoas estão alucinadas por um evento para encontrar as pessoas para abraçar as pessoas então existe aqui uma saudade do físico que tem a ver com o contato pessoal com os eventos mas também tem a ver com o contato com o material físico com o impresso com o tangível as pessoas querem sair um pouco do digital e voltar um pouco para o mundo real e nesse mundo touchless que a gente não pode mais encostar nas coisas que a gente não está isolado socialmente ninguém aguenta mais e por consequência todo mundo mais estressado a gente tem uma oportunidade muito grande de humanizar a relação das marcas com as pessoas de se aproximar dessas pessoas surpreender essas pessoas está todo mundo carente outro dia a gente fez uma ação da agência na entrada da primavera nós mandamos flores para a casa dos nossos clientes uma coisa simples assim dizendo a gente está entrando no último trimestre do ano a gente sabe que está difícil a pandemia mas a gente estamos entrando na primavera renovando a esperança nossa a gente teve uma reação maravilhosa dos clientes no Rio de Janeiro que é mais calor a gente fez a mesma coisa com sorvete os clientes todos mas nossa que delícia receber um sorvete no meio da tarde em casa então as pessoas estão mais sensíveis então elas estão mais abertas a serem encantadas pelas marcas e as marcas que souberem pegar carona nisso de verdade não só pelo marketing mas porque estão realmente preocupadas com as pessoas não só as marcas mas as áreas de RH também das empresas os nossos funcionários também estão todos em home office e o marketing de relacionamento CRM se aplica também ao público interno não só ao cliente final e nesse contexto de tudo que eu falei a comunicação impressa pode ser uma peça-chave e aí eu vou mostrar para vocês três exemplos um exemplo de um cliente da Repense e os outros dois não são clientes nossos mas são exemplos que eu achei bem interessante trazer para vocês que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo tem a ver com essa combinação do on e do off e a quebra do paradigma de que não se usa mais a comunicação impressa muito pelo contrário eu sou um fã de papel não só pelos livros mas pelas malas eu tenho muita saudade do áudio tempo das malas diretas impressas nós fizemos muita coisa legal desde na Repense também na minha agência anterior que eu vendia Zeste peças com cheiro com som super personalizadas quando a gente fez o tombamento por exemplo do Banco Itaú o Unibanco para o Itaú quando todos os correntistas do Banco o Unibanco passaram a ser Itaú e alguns foram reenquadrados em algumas categorias nós fizemos ondas de malas diretas super personalizadas explicando o que estava acontecendo então assim poderia ter sido feito por e-mail? Poderia mas certamente não teria tido o mesmo impacto então vamos lá o primeiro exemplo que eu tenho para vocês de Pernambucanas que é um cliente muito querido da agência que investe bastante em CRM e que como toda rede varejista no momento que a pandemia atingiu o seu ápice se viu naquela situação todas as lojas fechadas e uma necessidade muito grande de migrar a sua operação para o e-commerce a Pernambucana já tinha o seu e-commerce mas como nenhuma rede de varejo imaginava o volume que ela teria que atender em tão pouco tempo porque assim todos tinham uma previsão de crescimento do seu percentual de vendas por e-commerce mas a pandemia fez isso se antecipar num patamar inesperado imprevisível para todo mundo e por mais que eles se esforçassem e aumentaram a equipe investiram em tecnologia tudo com muita velocidade é óbvio que num cenário de boom dessa natureza tiveram alguns problemas tiveram alguns atrasos de entrega tiveram alguns erros de entrega clientes insatisfeitos e a Pernambucanas é uma empresa extremamente humana e muito voltada para o cliente o que a gente viu lá de consumer centricity que é ter o consumidor no centro de tudo é a Pernambucanas eles têm essa mentalidade e eles estavam muito preocupados com a satisfação dos clientes que tiveram problemas durante a pandemia de entrega de produtos através do e-commerce e aí nós conversamos com eles e falamos o que a gente pode fazer para minimizar a insatisfação dessas pessoas já aconteceu já atrasou já receberam o produto atrasado mas eles estão um pouquinho magoados chateados com a marca o que a gente pode fazer e foi quando surgiu um projeto que eu vou mostrar para vocês na verdade uma ação desse projeto mas ele tem várias ações que se chama Projeto Surpreenda que é justamente a Pernambucanas tentando chegar na casa do cliente de um jeito diferente tem algumas comunicações digitais sim, lógico mas o coração desse projeto ele é offline porque a gente queria realmente surpreender as pessoas tocar as pessoas chegar na casa das pessoas de um jeito diferente então esse é um primeiro exemplo dessa ação que eu comentei com vocês a gente mandava para a casa das pessoas uma caixa grande personalizada com o nomezinho da pessoa no post-it e já na chamada dessa caixa a gente trazia essa mensagem bem sincera que isso é uma outra coisa a gente vive numa era de transparência as pessoas querem que as marcas sejam verdadeiras as pessoas não querem mais hipocrisia o mundo das redes sociais trouxe para a gente o que a gente chama de transparência radical então não adianta ficar tampando só com a peneira quando tem problema tem problema assuma que teve o problema haja em cima do problema e peça desculpas e foi exatamente o que a Pernambucanas fez então assim esse é o nosso pedido de desculpas para você abra a caixa e confira uma surpresa especial que preparamos com muito carinho e quando a pessoa abria a caixa vinha para ela uma cartinha explicando porque eu estava recebendo isso essa é a forma que encontramos de levar nosso carinho até você sabemos que não ameniza os transtornos mas estamos aqui para pedir desculpas então assim é honrável é muito bacana uma marca do tamanho da Pernambucanas ter a humildade de pedir desculpas para o seu cliente olha a gente errou a gente quer pedir desculpas não é só pedir desculpas a gente quer pedir desculpas e a gente está trazendo uma mensagem especial para você então esse QR Code levava as pessoas para um vídeo uma mensagem para a família junto com a cartinha a gente mandava um voucher com desconto para uma próxima compra da pessoa através do site do app e um presente um mimo na verdade o Jequiti é uma marca que Pernambucanas vende há algum tempo então o perfume da Jequiti com a cartinha com o voucher e a reação disso a gente fala mas que parece uma coisa muito simples e é simples a questão aqui é a atitude a preocupação de fazer essa peça com carinho bonita com texto sincero com um presentinho e as reações foram muito legais aqui eu trouxe um exemplo de uma consumidora que postou na sua rede social um agradecimento a Pernambucanas público contando que ela realmente teve problemas nas compras há dois meses mas que ficou super encantada com a lembrancinha que foi enviada então assim ela não só ficou satisfeita e recuperou talvez um pouco do seu carinho pela marca que podia estar um pouquinho prejudicado como ela compartilhou isso com seus amigos e isso contagiu muitas outras pessoas também então aqui de novo a gente vê o quanto o on e o off podem estar integrados quer dizer a gente desenhou uma ação em função do e-commerce que é digital fizemos uma ação offline e a repercussão da ação ela voltou para o digital então é o que a gente fala de comunicação omnichannel esse projeto gente para vocês terem uma ideia essa foi a primeira ação desse projeto ele foi tão bem sucedido chegou no CEO da Pernambucanas que chamou o Max e falou olha eu não quero uma ação surpreenda eu quero várias ações pense em várias situações desenhe várias ações e tem várias coisas acontecendo nesse exato momento como essas então essa primeira ação ela gerou uma série de outras ações em função do seu resultado satisfatório um outro case que eu trouxe para vocês do Nubank não é cliente nosso mas eu me impressionei muito com essa ação porque uma das coisas que no marketing direto clássico a gente precisa passar sempre teve a intenção de passar nas nossas criações é a sensação de personalização quanto mais eu tenho a sensação que aquilo foi feito para mim por alguém que eu conheço de preferência assinado com alguém assinando aquela carta mais pessoal aquela comunicação fica mais emocional ela fica e mais retornando atrás é simples assim as pessoas gostam de ser tratadas pelo nome gostam de ser reconhecidas pelo seu hábito gostam de ter relevância na comunicação e o Nubank todo mundo conhece não preciso apresentar o Nubank é a maior fintech do segmento financeiro do Brasil super digital tudo é pelo aplicativo não tem agência então assim a gente pensa nossa mas uma empresa 100% digital totalmente da nova economia vai fazer alguma coisa impressa? sim o que o Nubank fez? parece uma uma caixinha de escrita mão e é uma caixinha de escrita mão mas é uma caixinha de escrita mão por funcionários do Nubank apresentando o cartão Nubank para pessoas que não tem ainda o cartão eles conseguiram esse mailing através do do Banco Boa Vista eles fizeram uma parceria com a aquisição desse mailing isso é um cuidado que tem que ser tomado não vou entrar nesse mérito aqui sobre da onde veio esse mailing porque hoje com a LGPD com a lei geral de proteção aos dados tem que ter muito cuidado nesse tipo de uso mas eu quero me ater aqui à criação ao trabalho criativo e ao trabalho de produção foi um papel impresso escrito à mão e tem vários exemplos vocês vão ver que isso aqui não é que eles escreveram à mão e imprimiram tudo igual eles fizeram realmente várias cartas diferentes com diferentes funcionários assinando algumas delas eram grupos de funcionários e ela se apresenta de um jeito super como se estivesse escrevendo para um amigo que é um pouco que é um pouco essa personalidade descolada e jovem do Nubank meu nome é Tati eu trabalho no Nubank sou a pessoa na foto dessa carta quer dizer ela mandou uma fatinha em Polaroid dela junto com a carta resolvi escrever porque acho que exatamente esse contato próximo que nós valorizamos tanto e não tratamos ninguém com um número e sim com pessoas e sim com pessoas gente isso é o marketing direto na sua mais profunda essência fazer as pessoas se sentirem reconhecidas e tratadas como elas são e aí ela fala um pouquinho do cartão e aí eu já mostro para vocês uma primeira repercussão o filho dessa pessoa que recebeu essa mala direta postou no seu Twitter dizendo gente a minha mãe e a minha mãe que recebeu essa carta do Nubank e posta a foto da carta da mãe dele aí vem também o on com off o Nubank que faz um trabalho excepcional nas mídias sociais louvável rápido jovem cheio de sacadas já respondeu com um gifzinho de uma mulher mostrando seu coração dizendo olha queremos toda a família fazendo parte desse time roxinho do Nubank que é o jeito que o Nubank chama a si mesmo o outro exemplo aqui é a mesma carta só que com texto um pouco diferente assinado por um grupo de funcionários não é uma pessoa que assina é uma equipe são quatro pessoas da equipe e de novo a repercussão nesse caso também no Twitter Oi Nubank a meia carta escrita a mão e pode ser que eu faça meu cartão ainda hoje ou seja de novo aqui a gente mostrando a repercussão de uma comunicação impressa no Twitter que é uma das maiores plataformas digitais do mundo tá indo para o nosso terceiro e último case eu acho que eu consegui ficar bem certinho nos meus 20 minutos aqui a gente tem uma mistura de ideias e estratégias mas é importante parabenizar claro pelo ensaio na verdade a Anitta todo mundo sabe é uma das garotas propagandas da Claro fez muitas campanhas para a Claro e a gente sabe que a Anitta é a maior personalidade da internet do Brasil mas as maiores do mundo de seguidores de interações de estratégias de sacadas que ela tem para lançar as suas músicas para fazer boom em torno das suas atividades de marketing e a Anitta fez aniversário e toda vez que a Anitta faz aniversário é sempre um barulho na internet ou ela faz uma festa ou ela faz uma vez que ela gravou um videoclipe ao vivo com patrocínio do Boticário enfim ela tem assim sempre alguma coisa acontecendo na sua data de aniversário e é claro que é a marca que ela atua que ela patrocina que ela patrocina e que ela é a porta-voz no segmento de Telecom sabendo disso resolveu fazer uma homenagem para ela e aí de novo aí eu vou fazer de novo a mesma provocação para vocês isso poderia ter sido feito por digital a Claro poderia ter preparado um vídeo mandado para o WhatsApp da Anitta ou mandado um e-mail sei lá mas a Claro falou não para ter o impacto que a gente quer ter precisa ser offline precisa ter impressão precisa ser físico e qual que foi a ideia da 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 Claro ela mandou para a Anitta no dia do aniversário uma placa tá é grande assim é com um dos primeiros tweets que ela fez na vida ainda jovem tá que ela nem era cantora ainda o tweet falava olha vou dormir que estou caindo e amanhã tem estágio personal curso ensaio nossa não quero nem ver hahaha beijinhos isso no dia primeiro de junho de 2010 tá e aí a Claro pegou o outro tweet mais recente é acordei na Espanha outro fuso já estou complementando completamente perdida LA México Miami Espanha isso no dia 3 de novembro de 2018 mostrando para ela olha esses últimos anos esses últimos oito anos de carreira olha de onde você saiu olha onde você chegou isso gerou um boom na internet absurdo tá importante mencionar que vinha numa caixa com uma cartinha da Claro personalizada explicando o que estava ali e tal e ela teve uma crise de choro você emocionou na hora claro que como tudo que ela faz ela estava filmando né e ela jogou isso nas redes sociais isso virou também um fenômeno de números de quantidade de pessoas que interagiu com essa ação vou mostrar o videozinho dela recebendo a caixa abrindo a caixa pra vocês verem a força do print vai filma essa reação o que é aqui ó isso aqui eu cheguei quando eu via eu tô chorando eu tô chorando eu tô bem ai não acredito ai eu choro que ela não tem reação com nada eu choro pra quem não tá entendendo porque a gente tá chorando assim foi uma coincidência porque a gente tava falando agora de quando eu comecei eles botaram aqui um tweet meu de 2010 tava indo pro estágio pro curso enquanto tava ainda querendo ser cantora tentando e ai botaram de 2019 eu indo pra vários lugares do mundo pra cantar juro o melhor presente da vida claro nunca chorei com presente nunca é a primeira vez na vida que eu choro com presente e olha que eu odeio que me vejam chorar tá dá pra contar na mão as pessoas que já no dedo na mão só quantas pessoas me veem chorar nossa que incrível amei vai filma então gente continuando aqui o case é muito bacana né algumas pessoas podem falar mas se foi combinado se foi combinado foi muito bem feito porque ficou muito espontâneo trouxe essa verdade que o relacionamento que o março de relacionamento tanto busca e tudo o que ele faz né bom ela fez três stories que atingiu mais de 40 milhões de seguidores com 92% de retenção que é quando as pessoas realmente assistem o story até o fim então assim foi um fenômeno o resultado dessa ação e aí pra terminar eu deixo essa essa reflexão né que a gente vive aí no mundo super digital super tecnológico com muitos dados sobre pessoas e consumidores e um monte de informação que viabiliza muita coisa então eu gosto de dizer assim a technology enables né a tecnologia ela viabiliza muita coisa mas o que faz a gente ter uma ação uma campanha um exemplo desse do nubank ou da anita ou da pernambucanas não é a tecnologia é a imaginação quer dizer não adianta a gente ter tecnologia ser high touch ser high tech e não ser high touch ter techware e não ter peopleware né quer dizer a gente tem que ter cada vez mais consciência que o que vai fazer a diferença nos dias de hoje em comunicação é a criatividade gente é o back to basis é voltar pro básico de uma agência de quem trabalha com criação é a imaginação porque a tecnologia viabiliza muita coisa mas se a ideia não for boa se não tiver emoção não adianta nada né então e aí que entra a questão do impresso né a mídia impressa ela tem no marketing de relacionamento no CRM essa grande prerrogativa essa grande vantagem de ser de propiciar emoção né de propiciar que eu pare que eu sinto que eu fico bastante tempo interagindo com uma coisa diferente da velocidade do digital que eu já cliquei já saí já não tô mais no e-mail o impresso faz a gente sentar no sofá e ficar interagindo com uma peça muito tempo né faz a gente guardar quantas coisas a gente já não guardou né porque aquilo é bonito a gente não quer jogar fora faz a gente colocar na carteira então assim vamos sejamos cada vez mais digitais porque esse é um caminho sem volta mas eu acho que não esqueçamos de trazer também integrar com esse mundo digital o off e o room and touch né e a emoção é isso gente muito obrigado espero que vocês tenham gostado e tô aqui aberto depois pro debate obrigado Otávio incrível a gente poderia ficar aqui horas ouvindo esses cases e o que faz sentido né porque esse teu lembrete ao final remete a um pedaço da tua apresentação que o figital né adorei essa expressão deixa claro e clama que é preciso humanizar aproximar surpreender encantar e emocionar de forma verdadeira acho que em marketing de relacionamento e é uma das áreas que eu lidero na SPM uma reação dessa como da Anitta é o que a gente procura e vale cada segundo pro qual a gente trabalha na verdade então muito obrigada pela sua apresentação depois eu te convido a se juntar a nós na sessão de Q&A maravilha agora pra finalizar a nossa etapa de apresentações com chave de ouro eu convido a se juntar a nós ele que é consultor de marketing marcas data insights data insights e transformação digital responsável nos últimos três anos pela oferta e inovação da Canta na América Latina na divisão de insights mais de 20 anos de experiência em pesquisa de mercado tem assessorado grandes empresas de vários setores como tecnologia serviços financeiros FMC&G entre outros palestrante de diversos eventos na região como Maximídia Brasil FS Latam IAB Colômbia AP em Peru e Plus Cartagena entre outros colunista convidado de publicações da América Latina como Ad Latina e Marketers grande júri de prêmios como YouTube Work Awards Brasil 2020 e Fs Latinoamérica 2018-2019 cofundador da Milward Brown Colômbia e região Andina em 2002 Felipe Ramirez por favor bem-vindo a palavra é sua muito obrigado Jane é um prazer estar aqui com vocês vou compartilhar aqui a minha tela vamos ver se funciona pronto está pronto está na mão está tudo certo bom boa em que horas quase tarde aqui no Brasil olá a todos em resto da América Latina é um prazer estar aqui muito obrigado Fábio Mortara pelo convite a Jane Kelly sensacional este evento de Power of Print todo isto apoiado pela Two Sites acho que isto é uma tarefa sensacional aqui o meu desafio hoje vai ser um desafio vamos dizer assim grande desafio depois de grandes nomes apresentando aqui é realmente um honor estar aqui neste palco virtual vou começar com uma rápida pergunta para todos vocês qual que é o print que talvez assusta vocês por que que assusta eu tenho um print particular que me assusta muito tem que ver com isto sabem o que é isto contas de luz isso simplesmente para chamar um pouquinho a atenção de vocês muito tempo sentados parecem ter uma volta enfim muito obrigado pelo convite aqui a minha apresentação eu acho que ela engloba muito ela vai ela consolida muito o que vem sido os grandes speakers tem falado né basicamente vamos entrar em cinco fatos de hoje desse mundo meio maluco naquele que a gente está hoje que permitem precisamente um impacto na mídia empresa vamos entrar e focar bastante em marca eu vou começar com outra segunda pergunta nós realmente estamos em um mundo novo em um mundo novo pensem bem em um mundo novo claro que um mundo novo esse mundo novo está claramente potenciado pelo que está acontecendo recentemente sabemos mas esse mundo novo como bem falava agora meu colega Otávio que fez uma brilhante apresentação a quarta revolução industrial começou ela começou faz tempo a digitalização na veia onde todas as linhas entre o físico digital biológico inclusive começam a ganhar uma proporção gigantesca e cada vez mais essas linhas separando-se uma das outras ou seja não existem essas linhas vão simplesmente caindo borrando vou numa terceira pergunta nesta apresentação estamos nós fazendo atividades de marketing estamos levando em consideração estamos a gente acha que um novo ser humano de verdade estamos falando com uma máquina estamos falando com um robô a gente falou bastante humanização aqui os speakers anteriores e resulta que não estamos conversando com um novo ser humano é a mesma pessoa que sente tentativa tem olfato escuta chora brinca se decepciona fica bravo enfim não é um novo ser humano é exatamente o mesmo ser humano só que esse ser humano tem adotado como tem acontecido na história da humanidade novos comportamentos e agora nessa época de covid que todo mundo escuta covid e isso potencializou muitas mudanças estruturais de tudo tipo econômico social sanitário de todo tipo então isso faz com que precisamente esses novos comportamentos tenham que claramente serem identificados e para serem identificados o que precisarmos galera o que precisaríamos entender claramente pesquisar claramente como que tudo isso mudou né e a luz da mídia empresa como qualquer outro tipo de mídia é fundamental fundamental entender muito bem quem está do outro lado quando eu falo outro lado é quem está do outro lado essa comunicação e o que vemos hoje em dia é que essa evolução né desse comportamento e mantendo perfeitamente claro que estamos falando com o mesmo ser humano é que simplesmente o que temos que fazer nós como profissionais de marketing comunicação é ensinar novos truques para precisamente fazer as coisas devidamente bem feitas para esses novos comportamentos é como ensinar a um cachorro velho truques novos tá exatamente isso e por que que eu falo isso porque as marcas por enquanto existem na humanidade e vão continuar existindo claramente continuam sendo marcas continuam sendo percepções nas cabeças das pessoas né uma marca é um conjunto de percepções dentro da cabeça das pessoas logo quando a gente começa a estudar muito bem o que faz marcas potentes poderosas impactantes eu tenho tido o privilégio de trabalhar na carta durante muitos anos bem reconhecida por precisamente dissectar e fazer meta-análise nesse sentido sabemos que continuam sendo praticamente os mesmos fatores de sucesso assim como temos o mesmo ser humano que sente e chora fica bravo os fatores de sucesso das marcas continuam sendo os mesmos então quais que são esses fatores né e isso aqui é o frame analítico que usa a carta para precisamente maximizar ajudar os clientes a maximizar precisamente todas essas atividades por volta das marcas são três pilares chaves que fazem marcas poderosas tá o primeiro é a significância é a essência é aquele aquela virtude que tem essas marcas de ser realmente significativo quando eu falo significativo é que quando eu falo de uma marca signifique para outra pessoa alguma coisa alguma coisa que seja significativa signifique alguma coisa a segunda é a gente sabe temos uma quantidade de marcas hoje em dia na vida nas nossas vidas diárias que realmente a gente até começa a se confundir né e aí a diferença que faz cada uma dessas marcas é quão diferente realmente é a mesma dentro de todos esses set de marcas então essa é uma marca que marca tendências e uma marca que realmente se destaca por x y e tal isso faz uma marca poderosa e o último fator é a sua a carta chama de saliência né que é basicamente a presença né da mesma quando vocês estão sei lá quando vocês estão na gôndola na frente vão comprar algum tipo de produto automarca simplesmente quando vocês veem aquele ícone de marca aquele logotipo de marca ele traz alguma coisa né então ele ajuda precisamente a unlock né a tirar daí essa decisão de ponto então são três meaningful different e salient e aqui eu vou engatar então com cinco fatos que hoje em dia vemos que estão fazendo uma diferença importante que a gente tem que levar dentro do mundo do impresso isto em cabeça para maximizar aquelas razões eu quero que pensem dois segundos porque não temos muito tempo que significa esse número de 679 679 para os que estão fora do Brasil number of unique foundation colors que que vocês creem que significa esse número bueno esse é um número que menciona um crescimento o resultado de um crescimento bastante abrupto de número de colores de número de cores em português né que tem hoje em dia numa farmácia de maquiagem então imagina vocês no 2013 tinha mais ou menos um promenio no mundo 542 paletas de cores se incrementou 25% para 679 para em 2017 então isso o que que nos diz isso o que que o que que representa para a gente isso é precisamente a potência do nicho a personalização a personificação e a gente está nesse mundo precisamente eu falava Otávio logo na sua apresentação da importância do CRM porque é um a um isso tem ganhado muito importância hoje em dia e aqui vem um conceito que vale muito a pena ver e reenforçar existe um autor que é bastante interessante que se chama Joe Krauss que trabalha em Venture Capital e um entreprenor de internet e ele com esta frase ele basicamente fala tudo no século 20 toda a massa produtiva do mundo se tratava mais de dozenas dúzias de mercados de milhões de pessoas agora estamos falando de milhões de mercados de dúzias de pessoas e isso exatamente a microfragmentação small is the new big o pequeno e o novo grande e isso muito importante para a mídia de empresa acabamos de ver vários exemplos do Otávio do mesmo Luiz do Ube também falou é muito importante o tema que hoje está acontecendo da microsegmentação beleza então qual que é o primeiro ponto chave rapidamente a oportunidade está nos nichos não no mercado massivo tem que entender claramente isto e isto vai permitir maximizar o nome das marcas precisamente a parte do da mídia de empresa isso aqui é um exemplo simples muito simples de uma farmácia aqui em São Paulo chegou o delivery para minha esposa e aí vem claramente uma nota parecida a que mostrou agora o Otávio aqui está uma notinha da mesma pessoa que está atrás do balcão escreveu para ela entendendo que estava sentindo uma dor aí fala olha dona Beatriz sabemos que está com um pouco de dor mas estamos enviando além desse medicamento também um chocolatinho para se sentir melhor mais rápido é sensacional o que essa pessoa causou para uma pessoa que está sentindo mal foi absolutamente impressionante né passamos ao fato número 2 o que que é esse número mais 286% retorno para os investidores hum aqui vamos falar de um tema que esteve falando conversando bastante que colocou bastante pinta vamos dizer assim o Luiz Lara que é o tema de trust o tema de confiança então a confiança hoje em dia ela joga um papel fundamental e tem uns estudos que fala em uma consultora americana que fez este estudo que fala que as empresas que tem uma reputação e são com um nível e apresentam um nível de confiança alto tendem a ter um retorno sobre investimento de mais 286% ou seja ela triplica basicamente uma empresa que não tem reputação que não tem confiança que não passa confiança para as pessoas o seu retorno é muito maior mas esse é um retorno vamos dizer dentro do ponto de vista corporativo mas se a gente for falarmos um pouco sobre o ponto de vista de mídia que também falou o Luiz aqui eu estou pegando dados do Ibope Mídia que me emprestaram e aqui tenho que agradecer para cantar do Ibope Mídia de um estudo que acabaram de fazer de como vem o gap de confiança precisamente mas agora das mídias não unicamente desde o ponto de vista das empresas mas das mídias e aqui temos claramente que a confiança os jornais são os que menos gap tem são os que mais confiança apresentam no segundo lugar está a rádio o terceiro vem a TV muito junto e realmente as redes sociais são as que apresentam um dado vamos dizer um pouco mais escrutinado então isto muito importante por quê? porque isto precisamente o que pode alavancar a mídia impressa é fazer com que essas ações complementares junto com outras mídias cobrem muito mais valor que passam confiança então o ponto chave é qual que é você sabe em qualquer tipo de relacionamento a confiança é absolutamente chave você como marca que quer ser significativa que você quer ser diferente essa influência tem que chegar a partir de intimidade tá e não de autoridade então isso a mídia impressa ela pode muito ir por aí eu vou colocar rapidamente um par de exemplos isto aqui ui mas que são garrafas são garrafas de papel são os desenvolvimentos que está fazendo a viagem né para embalar o whisky né da Johnny Walker em papel esse vai sair aí no primeiro quarto do ano que vem e outro é a Coca-Cola anunciou agora primeiros testes precisamente para mudar suas embalagens ao papel e também durante o próximo ano teremos mais novidades ao respeito aqui constroem os dois trust nos dois níveis de confiança corporativa mas também constroem sobre o lado mais prático do print mesmo que vão ter que passar isto para seus consumidores de uma maneira inteligente então é sensacional o fato número 3 aqui o mágico número 7 7 plus ou minus 2 mais ou menos 2 o que quer dizer esse número 7 esse número 7 basicamente sai de um estudo de uma pessoa que chama George agora levanto o sobrenome que é um cara que fez um estudo em 1950 nos Estados Unidos precisamente para ir um pouquinho mais fundo no tema de cognição cognição o que quer dizer número de elementos que uma pessoa no curto termo no curto prazo tem para realmente guardar na sua cabeça é a capacidade que nós temos de lembrar coisas esse mágico número 7 mais ou menos 2 é o que a gente no curtíssimo prazo consegue reter na cabeça hoje em dia a gente vê que temos milhões de marcas a gente falava lá nos valores de marco que precisa para construir marcas os 3 elementos lembra era meaningful que seja significativo que seja diferente que seja saliente então como você pode ser significativo ou diferente se as pessoas não veem claramente esses assets de marca e a mídia empresa ajuda significativamente nisso estes índices aqui que estou apresentando também saem do Brands que é a maior base de dados de Brand Equity do mundo que pertence ao WPP e a Canta vocês veem do lado esquerdo este índice de claridade de clarity rating que mostra quão diferenciado o posicionamento de uma marca está sendo está sendo no mercado total global e vocês veem uma evolução de 2008 a 2015 onde você perde essa claridade isso que é claro o clutter está muito mais poluído tem muito mais marcas tem muito mais mídia mas então como fazer para quebrar e a mídia empresa tem um papel fundamental aqui com certeza ela vai conseguir ajudar muito a facilitar essa entrada permear a cabeça porque agora foram sensacionais adorei os exemplos do Atal porque basicamente é isso é tão criativamente importante junto com um insight valioso que consegue quebrar a cabeça e esse clutter essa poluição ir claro nessa construção dessas marcas e quem de vocês eu convido todos vocês a tirarem seu celular e a ver se funciona vamos lá não sei se vai funcionar ou não mas acho que sim esse QR Code eu quero que vocês abram o que vocês tem aí nesse QR Code e respondam por favor a pesquisa rapidamente pode abrir aí basicamente quem tem visto ou não visto um QR Code no impresso isso que eu falo que é precisamente facilitar a vida da galera facilitar a vida das pessoas e no Sprint a gente vê muito disso é isso que faz que o sistema digital junto com o físico ele praticamente não tem uma linha de separação e aí vocês veem com isso pode fazer uma quantidade de coisas e ações complementares sensacionais e é isso que me estou referindo com esse ponto daí o ponto 4 rapidamente porque sei me pediram para falar devagar mas o tempo também está indo atrás rápido o que que vocês acham que esse número 500 mil love hearts corações basicamente é a quantidade de pessoas que poderiam estar contindo qualquer tipo de like se não tem nada mais aqui de estranho é isso mesmo e falando do tema digital mas mais do que falar do tema digital é falar de um conceito que vai oposto a toda parte de adopção digital que é um tema um conceito de escala humana o que que é escala humana escala humana é o quanto que eu realmente utilizo uns devices e viro totalmente digitalizado para facilitar a minha vida e realmente começar a abrir campo para essa vida vamos dizer física touchable e isso um pouco o conceito de escala humana gerar escala humana no mundo digital e como a gente falou e vem falando nas palestras ao longo destas apresentações que não dá para separar mais o digital do on-off na verdade que é o mesmo ecossistema as pessoas que estão aí estão vendo estão estamos vivenciando o mundo líquido não existem claramente essas diferenças mas sim que os devices a conectividade digital permite alavancar precisamente muitos momentos do touchable world do mundo do touch e aqui eu quero rapidamente mostrar para vocês complementando a importância do mundo vamos dizer mais clássico isto que vocês veem aqui é o número de vendas de álbuns de vinil discos de vinil nos Estados Unidos durante os últimos anos quem ia remotamente pensar que com a digitalização e as pessoas começaram a retomar as vendas dos discos de vinil e isso exatamente o que estava falando Otávio é sensacional ver que com toda a mídia empresa você consegue ir e gerar uns impactos tão importantes que realmente tem rapidamente construem rapidamente nesses três bloquets nesses três pilares que eu mencionei no começo ponto chave aqui as vidas das pessoas hoje estão mais focadas no talk nas relações pessoais em paralelo junto junto com o relacionamento digital isto aqui vou passar rapidamente e eu participei tive a honra de participar como grande juri dos primeiros YouTube O que me surpreendeu foi eu adorei que me enviaram de presente posterior tem a ver com a caixa que enviaram a Anitta proporções guardadas claro mas eles me mandaram um roupão uma notinha puxa tudo impresso sensacional é isso que realmente está fazendo construindo acima do que a gente está vivenciando hoje em dia e o último fato já para finalizar 90% das pessoas priorizam as experiências por bens materiais isso globalmente a partir de um estudo global da CANT que se chama Global Monitor isso é claríssimo imagine nessa época naquela que a gente está de portas fechadas que nós estamos totalmente vamos dizer livres então aqui basicamente vou falar do valor que se encontra hoje em dia nas experiências vem das experiências e isso que brinda precisamente o mundo da mídia empresa não nos produtos os serviços em si os serviços cada vez estão mais mais estandarizados os produtos estão mais estandarizados o que realmente faz uma diferença fundamental hoje nas marcas é a experiência que se brinda eu vou rapidamente mostrar este vídeo com um case provavelmente já vários de vocês já viram mas é um tema muito legal porque como o impresso ele utiliza outros recursos sensoriais e mesmo da Ikea que acho que por aí tem alguma menção a Ikea mas a Ikea vem trabalhando os catálogos ele fez uma revista sensacional com material muito bom vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada tchau 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 Criatividade Logo, resumindo Os nossos cinco pontos Nos fatos Hoje em dia para construir A marca através da Média Impressa Temos que aproveitar o poder do nicho Hoje, mais do que nunca, estava super Hiper digitalizado Temos um jeito de aproveitar o poder do nicho Com data também informada E com insights Criando intimidade, que é o que a grande Faz com a Média Impressa Facilitando a entrada Criando essa diferenciação Potente Para ajudar as pessoas a tomarem decisões Acerca de marcas Aproveitando a escala humana, trabalhando junto Com o digital para potencializar A Média Impressa e, por último Maximizando o poder das experiências Que é o que constrói muito acima Desses três filhos Deixo vocês com este pensamento De Marcel Proust Que é um escritor muito famoso francês Que eu gosto muito Que realmente, hoje em dia Se as coisas estão diferentes Mas realmente esta viagem de descoberta Consiste não unicamente Em como ir em coisas novas unicamente Sino realmente em ter novos olhos Novas escutas Para fazer as coisas um pouco diferentes Então era isso que queria compartilhar Muito obrigado a todos Obrigada, Felipe Incrível Não apenas, né Having new eyes Mas having new senses O que dá para a gente Aproveitar E muito De todas as apresentações E você fechando com chave de ouro É que assim De verdade O digital E principalmente Focalizado aí no print O tátil Ele nos permite estimular Outros sentidos Que seja a imaginação Que seja A criatividade Mas os outros sentidos humanos Realmente Muito obrigada Pela sua fala Tão esclarecedora E agora eu peço Para que você permaneça Aqui comigo Porque nós vamos iniciar A sessão de perguntas e respostas Eu convido também O Ubi De Aluma Para se juntar a gente Please Ubi Be with us Join us E Otávio Que já estava aqui Já está com a câmera aberta Nós estamos Com o horário Um pouquinho avançado Justamente porque a gente quis Ficar aproveitando Cada palavra Cada momento Com vocês Palestrantes Então Nós procuramos aqui Reunir As principais perguntas Algumas já foram Respondidas Pelos próprios Apresentadores No Q&A Então Em resumo Para que cada um Tenha um momento Aí De colocar O seu ponto de vista A sua observação Uma pergunta Uma pergunta Geral Vamos lá Com base Em todas as Apresentações O que fazer Para que as pessoas Especialmente os jovens A nova geração Essa conhecida Geração digital Possam vivenciar E valorizar os momentos Táteis Com experiências Com experiências Em materiais Impressos E não estaria no colo Da indústria Da comunicação Essa responsabilidade O que vocês acham Aberto aí Para vocês Quem quer começar Já que estou aqui Com o microfone Aberto É uma pergunta Muito relevante Eu acho que É É É É um tema Que vem se falando Bastante É Eu acho Que uma mistura De fatores Eu acho Que um tema Em termos de formação Por exemplo Desse mundo digital Desse mundo social Que é o que Consume muito tempo Precisamente Desse tempo digital Das pessoas E das novas gerações É um pouco Essa educação De como se Consumem Essas novas Essas mídias Eu acho Que é isso Um tema Importante Que deve ser tratado E deve evoluir Né Todo levado No extremo Por supuesto É prejudiciário Né Mas então É um É um dever Que sim Como indústria Provavelmente Mais do que indústria Que eu acho Que é diferente Ecosistema Do mundo Que tem que trabalhar Um pouco Na educação Disto E promover Né Porque se entrega Uma experiência Muito diferente A gente via Por exemplo O exemplo Que apresentou Acho que foi O Luiz Das meninas Com Augmented reality Não No celular Para promover Um pouco Isso Eu acho Que um pouco De educação Que precisa ser Feito E nós Como marketeiros Que somos No geral Acho que Cabe Ter um pouco Esse parâmetro E colocar um pouco Esses parâmetros Claros Ok Obrigada Felipe Ah Ob Uma falta De compreensão Dos jovens Há várias Inovações Que trazem Conteúdo Digital Para o papel Recentemente Foi organizado Um encontro Na Bélgica Por exemplo Sobre Todas as fotos Que você tira Com os seus amigos Que ficam No seu telefone Você nunca Os compartilha De novo Mas se você Tivesse Um sistema Automático Que imprimiria As imagens Num livreto Anual E todas Essas Imagens Identificadas Por exemplo Onde você Sorri Fossem impressas E aí você Teria Uma memória Física Dessas emoções Compartilhadas Isso foi O resultado Desse encontro Envolvendo Mais de 80 Pessoas De vários lugares Do mundo Tentando visualizar O que poderia Ser feito Para ter Uma apreciação Mais alta Do trabalho Impresso Entre os jovens Nós precisamos Asegurar Que a impressão Chegasse às suas mãos E que eles As apreciassem E quando perguntamos Que canal Preferem Eles sempre Preferem papel Porque é mais fácil De manusear Então Existe uma alta Apreciação Pelo papel Mas nós Precisamos Fazer com que Os jovens Apreciem O papel Obrigado Jani Deixa eu só Complementar Esse último Comentário Do Ubi Que Coincidentemente A gente acabou De conquistar Um cliente Uma startup Como cliente Na Repense Que faz exatamente isso Ela se chama NiceFotos.com.br É uma startup Que surgiu Para transformar Fotos digitais Em livros E fotos impressas Que façam A recordação Das viagens Dos momentos especiais Durarem mais E serem mais compartilhadas Em casa Isso tem muito a ver Com o que a gente falou Quer dizer O poder do físico De durar Das pessoas pararem Lerem Passarem Deixarem em cima da mesa Consultarem frequentemente Então Essa startup Faz exatamente isso Que ele falou Então Eles estão Fazendo muito sucesso Se chama NiceFotos.com.br Boa Na verdade Basta que a gente Estimule Enquanto indústria O que eu estou entendendo E no meu caso Que trabalho Numa universidade Com educação Que são justamente A formação De futuros profissionais Também encaro Essa responsabilidade De estimulá-los E prepará-los Para esse meio É isso Estamos de acordo A gente observa Nessa linha Da startup De fotos Otávio Nós temos ainda Um laboratório De foto Química Na escola A gente não abre mão Porque Eles se surpreendem Por incrível que pareça Então quanto mais A gente Expô-los Quanto mais Esses jovens Foram estimulados E expostos A essa experiência Total do print O mercado todo Ganha Imagino isso Já me Posso só complementar Rapidíssimo Uma coisa Que acabou de chegar Um número Na minha cabeça Que eu tinha visto Por aí Nos Estados Unidos 61% Da população Incluindo todos os segmentos Incluindo o milênio As centenas Quisessem estar Menos conectados Digitalmente Eu acho que isso É um tema Muito importante Complementa um pouco O que falava O B. Otávio Just a matter of Showing how to do it Um pouquinho Porque Eles de qualquer jeito Eles estão Estão precisando Estão precisando Isso Esse aqui Já é bem Inerente Está ganhando força O movimento Logged off Inclusive Então de repente Há uma grande Oportunidade Para um Retorno Talvez A valorização Da comunicação 360 Dessas outras Formas Da gente Ter e gerar Contato com Marcas E produtos Certo Chegou uma pergunta Aqui do Joaquim Carqueijó Ele agradece Pelo Importante conteúdo Que nós Estamos compartilhando Aqui E o que ele diz É o seguinte Falou-se sobre Mídia impressa Mas focado Principalmente em Jornais Livros E soluções De mídia Eu gostaria De ouvir Opinião Sobre Revistas Tanto as Jornalísticas Como aquelas Que tem Conteúdo Atemporal O desafio Do mercado De revistas É maior Do que o De jornais Livros E outros Veículos Impressos Muito obrigada Pela sua participação Joaquim E aí Pessoal Eu posso Posso colocar Um pouco Do meu ponto De vista Aqui Na realidade As revistas É É Também Do mercado Editorial Assim como Os jornais Com a diferença Que a revista Ela tem Conteúdo Menos Vamos dizer Assim Delicado Porque o jornal Ele trata com notícia E com as fake news O jornal As marcas tradicionais Dos jornais Um cidadão Uma folha Ganharam muita relevância Porque as pessoas Têm muito medo Muito receio Das fake news Isso trouxe uma Força de novo Para o meio jornal Independente De ser o impresso Ou ele no meio digital No caso As revistas Eu vejo Um pouco diferente Porque O conteúdo Das revistas Ele é ainda mais Disseminável No digital Quer dizer A gente vê Que os blogs As blogueiras A internet Ela realmente Pulverizou muito O conteúdo De muitas revistas Femininas Várias revistas De fitness Quer dizer Hoje eu sigo A blogueira de fitness Que me dá dica também Eu não preciso mais ler A revista sobre fitness Para isso Então eu vejo Que as revistas Que vão permanecer Tendem a ser As revistas Que são mais Entre aspas Colecionáveis Revistas Que você Quer guardar Porque tem Ou é uma edição Anual da Vogue Ou é uma edição Anual da Casa Cor Que você quer guardar Porque é quase Como um livro Eu acho Que as revistas Que vão Na minha visão Algumas Logicamente Vão se manter Porque precisam Do físico Ou pelo tipo De audiência Ou pela característica Do seu editorial Mas a maioria Na minha opinião Vai continuar No digital E o que vai voltar São as que conseguirem Editar revistas Que as pessoas Queiram guardar E não queiram jogar fora Eu acho que isso aí Eu tenho várias Aqui na minha casa A Monopólito Quer dizer Tem várias revistas Que eu não jogo fora Que eu compro E guardo E está aqui Para consultar Para reler Assim como os livros Ou seja Tem a ver com o conteúdo E até a experiência gerada Para que de fato Ela possa ser Guardada Rememorada Em algum momento Certo? É como eu imagino Não sei o que o Felipe E o Ube acham Ok O Ube Felipe Então O que nós Vamos desenvolver É que Há várias revistas Que só Vão existir Impressas E elas não Terão Uma versão digital Porque elas são Um O prêmio A edição impressa E existe Uma revista chamada Flow Da Holanda Disponível em seis idiomas Pelo mundo Todo E é uma celebração do papel Tem um substrato diferente E eles incentivam As pessoas a trabalhar Com o papel Então revistas como Monoco Usam diferente Substrato de papel Para a revista Ser mais atraente Então tem essa tendência Entre as Editoras de revistas A premium segment A premium segment Means que você tem Higher quality paper Que você tem Excelente fotografia Que o preço A magazine Em euros Em euros Em 15 euros Que é Let's say 15 dólares For um magazine A monthly magazine Que é a premium Price But it will A collectible And just like Otavio said These are Magazines You want To keep And you Want to refer To in a Year Time Because They have The value On the other Hand You will Have The Preta Porte Magazines Which are Lower value Which you Probably Won't Use As a Collector Item But still They remain And what We next To these Two Developments Notice Is that There are A number Of magazines That only Want to To exist In print And they Don't want To have A digital Version Because they Feel like Their readership Values The paper And the Printed Edition And only That And there Is a Magazine Called Flow Which originates From the Netherlands But is Now Available In six Languages Worldwide And that Is a Magazine That It's a Kind of Celebration Of paper They have Different Paper stock In their Magazine And they Ask people Or they Incentivize People to Work with Paper And to Do Things With the Paper Content Magazines Like Monaco They use Also Different Paper Stocks In order To make Magazine Attractive So there Is this Trend Among The Magazine Publishing Companies E É Perfeito Porque Você Pode Estimular Via Digital Para Que Apenas Essa Experiência De Algo Diferenciado De Materiais Diferenciado Seja Exclusiva No Físico No Tátil Muito Interessante Boa Felipe Rapidamente Complementando O Tavio Que Eu Acho Sensacional O Negócio De Fazer Collectible Isso me lembro Meu sobrinho Que pegou Os quadrinhos Os quadrinhos Da Turma Da Mônica E o Menino Está Alfabetizado Nesse Momento Muito Muito Bom No Banheiro Mas Ele Por Enquanto Está Aí Ele Vai Lendo Está Aprendendo A Ler Com Os quadrinhos Da Turma Da Mônica Ele Já Está Construindo A Sua Coleção Então Isso É Para Mostrar Um Pouco O Poder Que Tem Dessa Que Você Estava Falando E O Segundo Para Complementar A Resposta Geral Era Eu Tenho Outro Número Aqui Que Saiu Do Dimension Da Canter Boca Mídia Aqui No Brasil Durante A Pandemia O Consumo Da Revista Impressa Incrementou 17% Então Não É Menor É É Um Movimento Potente Está Voltando As Pessoas Estão Realmente Adorando O Valor De Touchable Do Pegar Alguma Coisa Que Não Seja Isto Porque Ainda Para Ler Muitas Vezes É Complicado Por exemplo Acredito Que Minha Falta De Visão Ultimamente Tem Algum Tipo De Papel Mas É Isso É Voltar Um Poco Realmente Ao Que Nos Faz Felizes Tocar Sentir Cheirar A Risar Eu Acho Que É Isso Perfeito Meus Queridos Muito Obrigada Chegamos Ao Fim Dessa Sessão Realmente Assim Como eu Disse A gente Poderia Ficar Aqui Um Tempão Batendo Papo Recebendo As Perguntas Mas A gente Tem Uma Limitação De Horário Muito Muito Obrigada Pela Participação De Vocês Por Esse Bate Papo Eu Quero Convidar Agora O Fábio A Se Juntar A Nós E Fazer O Encerramento Do evento Fábio Por Favor Mais Uma Vez Obrigada Gente Obrigado Você Jânia Gente Foi Maravilhoso Eu Enfim Estou Realmente Muito Estamos Muito Contentes Parabéns Jânia Parabéns Ubi Parabéns Filipe Parabéns Otávio Congratulations Ubi A gente Informa Que Esse Evento Vai Ser Disponibilizado Pelo próprio Mark Itusais Nos Seus Canais De Youtube Na Homepage Power Print No site Itusais Brasil Love Paper Itusais Amerigalatina Como Ubi Otávio Felipe Disseram As emoções Estão Muito Fortes E Por isso Eu Peço Desculpas Por Uma Palavra Inadequada Que Eu Disse Antes Em nome De Itusais E Do Jornal Prop Mark Da Fedrigone Da Gráfica Revelação E De Todos Os Apoiadores Agradecemos Mais Uma Vez Os Nossos Palestrantes A Presença De Todos Esperamos Muito Tê-los Conosco No Powerprint 2021 Fiquem agora Com o vídeo Da Fedrigone Muito obrigado 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 Rótulos De Bebidas Livros Agendas Sacolas De luxo Embalagens Convites Cédulas Ingressos Passaporte Todos Os Dias Nossos Papéis Especiais Podem Ser Encontrados Em Milhares De Aplicações Diferentes Pelo Brasil E Pelo Mundo Presente Em Mais De 80 Países Nos Cinco Continentes O Grupo Italiano Fedrigone Tornou-se Líder Na Produção E Venda De Papéis Finos Para Impressão Edição Encadernação Embalagem E Papelaria Além De Segurança Com Mais De 125 Anos De História Sua Forte Identidade Combinada Com Reconhecimento Das Suas Marcas E A Excelência E Inovação De Produtos Fortalecem Ainda Mais A Sua Posição São 22 Linhas De Papéis Diferentes E Mais De 3 Mil Referências Catalogadas No Brasil O Grupo Fedrigone Possui Duas Unidades No Interior De São Paulo Uma Na Cidade De Jundiaí A Arconvert Brasil E a Outra Em Salto A Fedrigone Brasil Papéis A Fedrigone Brasil Papéis Possui 98 Mil Metros Quadrados E É Responsável Pela Produção De Aproximadamente 22 Mil Toneladas De Papel Por Ano Abastecendo América Latina E Diversos Países Do Mundo Responsabilidade Ambiental É Um Dos Compromissos Da Fedrigone No Desenvolvimento Sustentável Que Qualifica Suas Operações De Acordo Com As Regulamentações Locais E Nacionais Para O Meio Ambiente A Celulose Utilizada Na Fabricação Do Papel Provém De Árvores De Reflorestamento E O Processo De Fabricação Garante Em Quase Sua Totalidade O Reaproveitamento Das Matérias Primas Envolvidas Após O Tratamento Da Água Resultante Do Processo Os Resíduos Sólidos São 100% Reaproveitados Pelas Indústrias Do Adubo Ou Da Cerâmica E A Água Tratada Retorna Mais Limpa E Pura Para Sua Origem Acreditamos Em Relações Construtivas Baseadas Em Laços De Parceria E Confiança Com 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 E Respeito Mais Que Uma Simples Produtora De Papéis A Fedrigone É Uma Produtora De Sonhos Somos Movidos Pela Paixão Garra E Determinação Para Viabilizar Produtos Essenciais Para Qualidade De Vida Saúde Educação E Cultura Fedrigone Brasil Papéis Soluções Que Inspiram Às Legenda Adriana Zanotto